Hoje também é um dia especial para nós, porque é a inauguração desse espaço. Então, para nós também está sendo um teste, porque é a primeira vez que a gente está utilizando esse espaço na recém, não vou dizer inaugurada a LERJ, porque a gente já está aqui, alguns gabinetes já estão aqui desde o semestre anterior, mas na semana passada nós fizemos a primeira sessão plenária aqui no novo plenário, então a utilização dos novos espaços tem sido uma novidade para nós, mas, sem dúvida nenhuma, um espaço mais confortável, mais aconchegante, e que eu tenho certeza que vai servir muito à população fluminense, um espaço que a gente vai utilizar muitas vezes, espero eu, que essa só seja o nosso primeiro movimento aqui com a instalação da frente, mas que certamente vai servir de plenário, de palco, para que a gente possa discutir temas muito relevantes ao longo dessa legislatura. Eu quero conduzir de forma muito informal, na realidade, sem muito protocolo, sem muita burocracia, porque, na verdade, essa aqui é uma reunião formal de instalação da frente, mas mais do que isso, é uma reunião entre amigos e uma reunião de trabalho. Então, eu quero convidar para a gente fazer parte aqui da mesa comigo, meu amigo, deputado federal, Vinícius Farah, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, muita honra te receber aí, meu irmão. Quero convidar, gente, essa é uma frente parlamentar mista, ou seja, ela foi instituída no âmbito da Assembleia Legislativa do Parlamento Fluminense, assim como no âmbito da Câmara de Vereadores. Então, eu quero chamar o meu irmão, o vereador da cidade do Rio de Janeiro, Rogério Amorim. Quero chamar o major Tomé Américo de Souza, subcomandante do 5º Batalhão da Polícia Militar. E o meu amigo, figura icônica aqui da nossa cidade, Eduardo Blumberg, que é o presidente do Polo Saara. Muito orgulho de eu te receber, Eduardo. Pessoal, o intuito dessa reunião, nós, ao longo desse mandato, Vinícius, eu tenho recebido muitas demandas, a gente tem uma missão muito difícil, em primeiro lugar, de conciliar duas tarefas, as quais não só o Parlamento do Rio de Janeiro, mas toda a sociedade se debruçou ao longo desses dois anos. A gente, vivendo esse período de pandemia, tem um desafio muito grande, em primeiro lugar, que é a preservação de vidas. A Assembleia Legislativa foi o primeiro Parlamento do Brasil a iniciar as atividades por via remota, nós não paramos nem um minuto de trabalhar, foram centenas e centenas de projetos discutidos, desde o ano passado até o presente momento, que tinham como escopo, como objeto, em primeiro lugar, a preservação de vidas. Então, a gente iniciou todo o processo de discussão de lockdown, não lockdown, paralisação, como é que vai se dar isso. Nós iniciamos todo o processo de discussão de incentivos fiscais, de tributação, de como o Rio de Janeiro enfrentaria a questão econômica, que é uma questão muito sensível. Então, diante desse dilema que a sociedade tem vivido hoje, em primeiro lugar, a preservação de vidas, o enfrentamento à pandemia, a Assembleia Legislativa aportou recursos, fruto da economia do seu duodécimo, para o enfrentamento, para a pesquisa, para a Fiocruz, e, de debruçado nesse grande dilema, nós enfrentamos essas duas questões. Primeiro, a preservação das vidas, o enfrentamento da pandemia em si, e, em segundo lugar, não menos importante, a questão econômica para a sobrevivência do Rio de Janeiro, enquanto o Estado da Federação, enquanto saindo de um processo caótico que todos nós acompanhamos, o Rio de Janeiro viveu, nos últimos dez anos, um caos financeiro que ensejou o regime de recuperação, que a gente está vivendo hoje, o dilema do regime de recuperação, e com a paralisação dos setores produtivos, com a perda de arrecadação, principalmente os setores econômicos, os setores produtivos perderam muito. Então, também era um objeto, e não foi diferente na Câmara Municipal, de enfrentamento. Então, a LERJ não parou de trabalhar nesse sentido, embora a gente tenha um viés ideológico bem definido, embora a gente tenha bandeiras muito bem definidas no mandato, eu tenho recebido, desde o primeiro momento, o diálogo com a sociedade civil, com os empreendedores, com os empresários, assim como o Rogério tem feito nesses seis meses de mandato na Câmara de Vereadores. Nós tivemos algumas iniciativas com setores específicos, está aqui a Mariana Boinardi, nós partimos, Vinícius, eu preciso da tua ajuda nesse sentido também, porque nós aprovamos a lei, mas não regulamentamos ainda, não há regulamentação por parte da fazenda, de nós nos debruçarmos também por questões importantes sobre o aspecto tributário no Rio de Janeiro, que é acabar com a antecipação tributária de alguns setores, e aqui eu estou me referindo aos microcervejeiros, que têm um papel fundamental no turismo, no desenvolvimento local, na geração de emprego, e esse mesmo dilema, esse mesmo enfrentamento pode ser realizado com outros setores também. Então, o que eu quero dizer é que eu passei também a dialogar com os setores produtivos, com as zonas de fomento econômico do nosso Estado, sobretudo da cidade do Rio de Janeiro, e da mesma forma o Rogério tem feito. Numa dessas reuniões, e aí eu aproximei de forma muito específica, muito emblemática com alguns setores, com a região da Zona Sul, com Copacabana e Ipanema, que vem sofrendo, assim, a gente, o máximo da equidade é você tratar os desiguais com desigualdade. Na realidade, claro que nós temos um apreço e um carinho por todas as 92 cidades do Estado. Vinícius foi prefeito de uma cidade importante, que é Três Rios, tem um carinho especial pelo interior do nosso Estado. A gente sabe que os Estados da Federação, que têm maior pujança econômica e uma possibilidade de maior recuperação, ele tem uma capital forte e um interior muito forte. É o exemplo de São Paulo, é o exemplo mais emblemático. Nós precisamos olhar para o interior, não tem dúvida nenhuma disso, mas, assim, temos carinho pelas 92 cidades, por todos os bairros dessa cidade, só que algumas localidades têm que ter um olhar mais específico, porque são lugares que têm uma capacidade produtiva muito grande, que têm um público muito peculiar. Então, a gente se debruçou sobre o bairro de Ipanema e Copacabana, que foram as associações comerciais, associações de moradores que mais chegaram próximo de nós. Além disso, a região da Tijuca, que é uma relação natural conosco, e aqui eu vejo alguns tijucanos aqui, alguns representantes de associações comerciais da Tijuca, associação de moradores da Tijuca, por uma questão natural ali, por mais que eu, especialmente, tenha tido 140 mil votos, 70 mil na capital, 70 mil no interior do Estado. Mas é na Tijuca que eu vou e volto todos os dias que eu saio de casa, que eu volto para casa. Então, é natural que as nossas relações pessoais tenham mais força ali. Então, esse diálogo também foi permanente, assim como com o vereador. Então, na Zona Sul, Ipanema e Copacabana, mais precisamente, na Tijuca, e por uma questão também familiar, uma questão de proximidade com o centro da cidade. Nós somos descendentes libaneses, temos primos comerciantes no Saara, e a gente sabe, tivemos ali, todo início, quando o Rogério ganhou a eleição, e quando eu venci as eleições em 2018, a minha primeira agenda foi com o Dom Orani. E eu falei para o Dom Orani que, não querendo ser absolutamente místico, mas eu sigo uma liturgia, que é uma liturgia de sucesso. Por ocasião das eleições, eu inicio todo o processo eleitoral com uma entrevista à Rádio Saara. E, ao final das eleições, vou de novo à Rádio Saara, agradecer os votos, e vou ao Dom Orani. Então, eu sigo esse ritual, essa cartilha, o Rogério acabou fazendo a mesma coisa. E é uma questão sinérgica conosco, a gente tem um carinho especial pela área do centro da cidade, não especialmente somente a região do Saara, mas com todo o centro da cidade. E aí, alguns amigos vieram se aproximando. O Plínio e todo o polo ali do Lavradio, da Lapa, além dos comerciantes que vêm sofrendo muito ali, a Confeitaria Manon, a Confeitaria Colombo, o Palácio das Ferramentas, e um olhar também para o norte, para a região do norte, da zona da Leopoldina. Ou seja, cada região dessa cidade do Rio de Janeiro, ela tem uma peculiaridade. Agora, há alguns pontos que são pontos sinérgicos, que são pontos comuns a todas as regiões e que a gente tem a obrigação, por isso que eu digo que isso aqui é uma reunião formal de instalação de uma frente parlamentar, mas é mais do que isso, é uma reunião de trabalho, de fato. Alguns pontos que versam sobre o desenvolvimento e a retomada do desenvolvimento da cidade, eles passam por algumas questões absolutamente pontuais, que, além da questão do fomento, da questão do incentivo, da questão do crédito, da questão tributária, a gente tem a questão da segurança pública, embora os números da segurança pública estejam muito palatáveis, ou seja, são números que são menores do que os índices históricos. A gente está vivendo um bom momento. Há muito a ser feito, não há dúvida disso, mas, inegavelmente, a gente está vivendo um bom momento comparado aos últimos anos na segurança pública. Mas é necessário que a gente faça, que avance muito mais nesse sentido. Por isso que eu fico muito satisfeito com a presença do comandante, do subcomandante do 5º Batalhão, que essa reunião surge justamente no encontro na Confeitaria Colombo, onde eu faço uma citação de um colombiano que eu conheci, que dizia que o brasileiro tem muita iniciativa, e aí carregado num sotaque muito forte de espanhol, que o brasileiro tem muita iniciativa e pouca acabativa. Nós, no Parlamento, a gente não tem poder para absolutamente nada de concreto no que diz respeito ao Executivo, como o próprio nome diz, isso cabe ao Poder Executivo. Porém, é dever e função do Parlamento essa interlocução, as diligências junto ao Poder Executivo, as iniciativas, e que podem ensejar, inclusive, iniciativas de projetos de lei, de interlocução com a Câmara Federal, com o Governo Federal, com a Câmara de Vereadores, mas, sobretudo, essa interlocução com o Poder Executivo. Então, é a missão disso, é a missão nossa. E aí, um dos resultados objetivos dessa reunião com os empresários e empreendedores do centro da cidade foi o seguinte, vamos criar uma frente parlamentar mista no âmbito da Câmara de Vereadores e da Assembleia Legislativa, para que a gente possa, em primeiro lugar, definir quais são as pautas prioritárias e começar o enfrentamento dessas pautas, sejam aqui no âmbito da Legislativa ou no próprio Poder Executivo. E é isso que a gente está fazendo hoje, está cumprindo o que foi acordado de criar a frente, a gente fazer a discussão necessária e avançar para botar prática nisso, dar andamento a tudo que a gente está pensando e tudo que a gente espera que seja, de fato, necessário para que a gente possa desenvolver o centro da cidade, as regiões da nossa cidade e retomar a nossa economia tão combalida aí nesse período de pós-pandemia. Então, diante desse preâmbulo aí, dessa introdução, eu dou boas-vindas a todos, vou franquear a palavra a quem queira usar, é importante que, mais uma vez dizendo, que essa seja uma reunião de trabalho efetivamente e que a gente possa sair daqui já pensando no segundo encontro, com o encaminhamento de algumas propostas e que a gente possa levar, não só a questão da segurança pública, mas com a presença do secretário de desenvolvimento econômico, que num curto espaço... Você está quanto tempo na cadeira, Vinícius? 50 dias. Está 50 dias na cadeira e a gente já tem sentido a diferença do trabalho. Aí eu não falo como parlamentar, porque a gente conversa muito com os... é recebido, tem audiências com os secretários. Mas fica que a justiça seja feita, a impressão que tenho contigo e com o Max, talvez pela experiência no Executivo, é de um dinamismo sem precedente. Então, toda vez que estou com o secretário de Infraestrutura, o Max Lemos, que é meu colega, deputado estadual, foi prefeito da cidade de Queimados, e todas as vezes que a gente está com o Vinícius também, obviamente que o diálogo é político, mas há uma sensação de realização. Ou seja, a gente sai com a ideia de que a as coisas vão andar e que vão evoluir. E, sem dúvida nenhuma, o Vinícius Farah pode ser e será um grande interlocutor nosso com o governo do Estado. O governador Cláudio Castro, eu comentei, estive com ele em campus agora, na sexta-feira, e comentei sobre a realização daqui da nossa audiência e da implementação dessa frente parlamentar. Ele se mostrou um grande entusiasta do tema. A experiência do Cláudio como vereador dessa cidade, obviamente, com um olhar atento para os 92 cidades, mas faz ter um carinho especial pelo setor produtivo aqui na capital do Rio de Janeiro. No enfrentamento da pandemia, como vice-líder de governo, eu tive presente com um diálogo franco que o governo fez com os setores produtivos no Palácio Laranjeiras, justamente naquela discussão de paralisação, de feriado. Então, é um diálogo muito aberto e o governador está muito voltado aqui para nos apoiar no que for necessário. Então, sem dúvida nenhuma, o Vinícius será um grande interlocutor nosso perante o governo do Estado e, da mesma forma, a alegria de estar do lado do meu irmão, vereador, que é um grande entusiasta do Rio de Janeiro, tem feito um mandato também brilhante e, sem dúvida nenhuma, ouvindo... Eu termino aqui a minha fala com o seguinte. Aqui eu tenho coincidências da vida, Vinícius, não foi uma bandeira minha de campanha eleitoral, mas eu comecei a abraçar a questão dos concursos públicos. A gente vinha num sofrimento muito grande daqueles que abdicam das famílias e outros empregos, se dedicam a serem aprovados num concurso público por meritocracia e, infelizmente, não puderam ser chamados, não foram chamados por conta das contingências do regime de recuperação. Por incompetência, por inoperância e roubalheira, vamos falar português, claro, de governos anteriores, eles pagaram o preço. Eu abracei esse tema e aprovei em tempo recorde aqui na Assembleia Legislativa uma lei que suspende a validade do concurso público, dando uma salvaguarda jurídica, uma tábua de salvação àqueles que tanto aguardam por um concurso. A gente tem casos emblemáticos, Major. O concurso da Secretaria de Administração Penitenciária era um concurso que foi aberto em 2003, 2006 e 2012. Você pega o caso de 2003, são quase 20 anos aguardando um chamamento. Então, aquilo, enfim, é um ciclo na vida de uma pessoa que se preparou para aquele concurso, não foi chamado e manteve essa esperança até agora. Diante disso, eu tenho dialogado com muitos grupos e comissões de concursados. Eu tenho dito o seguinte, óbvio que quando se enxerga um grupo de pessoas, todos aqueles que estamos no mandato eletivo, a gente enxerga uma potencialidade de voto. Mas voto se conquista. Voto é uma relação pessoal. Voto é uma relação afetiva. Eu só posso bater na sua casa daqui a um ano e meio. Se tiver alguma relação pessoal, se tiver alguma sinergia que envolva o que você pensa ou com o que eu penso e alguma possibilidade de representatividade. O voto não... A gente está longe de ter voto de cabresto. A gente não tem mais curral eleitoral e obrigo diariamente, inclusive arrancando as faixas dos incautos que se acham pais das realizações do Poder Executivo. Eu não posso ter essa acepção de achar que o voto é um voto arrancado à força. Isso não existe. Claro que quando a gente faz um trabalho voltado para um setor ou para um segmento que envolvam pessoas, em última análise, a gente daqui a um ano e meio, daqui a dois anos, vai bater na porta e pedir voto. Mas mais do que isso, eu fiz questão de que essa fosse uma frente parlamentar múltipla, com vários deputados e com vereadores, e que o voto lá na frente a gente vai ver como é que fica e se conquista. O importante é mostrar trabalho, é mostrar essa interação entre a sociedade civil, entre os empresários, que são aqueles que movem esse país, essa cidade, que geram empregos, que pagam seus impostos e que querem de retorno um serviço público de qualidade e que a gente possa continuar tendo um Estado e fazia do Rio de Janeiro o Estado que sempre foi e que nos orgulhou, e como o Rogério bem diz, a nossa grande missão aqui é resgatar o orgulho de ser carioca e ser fluminense. Então, quero passar a palavra ao vereador Rogério Amorim, depois ao secretário Vinícius Farah e a todos os componentes aqui, e abrir a palavra para quem queira se manifestar, lembrando que o objetivo final é a gente dar um encaminhamento para já sair daqui com o dever de casa. Chamar para sentar aqui com a gente, meu amigo deputado do Sérgio Fernandes. Vem para cá, Sérgio. Vou dar uma cadeira aqui para o Sérgio. Enquanto isso, o Rogério vai falando aqui. Arruma uma cadeira para o Sérgio Fernandes. Sérgio Fernandes, deputado estadual comigo, e é um cara importante de estar aqui, primeiro que é meu amigo, e eu fiz questão de pinçar a dedo aqui os deputados que fariam parte dessa frente, porque aqueles que efetivamente têm um trabalho voltado para a cidade do Rio de Janeiro. E o Sérgio Fernandes tem um olhar atento, um mandato muito vocacionado para educação e, sobretudo, para uma área geográfica importante do Rio de Janeiro, que é a zona da Leopoldina, a zona norte. Então, muito bacana ter a tua presença também, para a gente ter um olhar holístico, global, sobre a cidade do Rio de Janeiro. Passar a palavra aqui para o vereador Rogério Amorim. Bem, antes de mais nada, eu queria dar bom dia a todos, parabenizar ao deputado pela instalação dessa frente parlamentar, que é de suma importância, ainda mais no contexto e na história com que nós vivemos. Na verdade, toda vez que eu toco nesse assunto, muito se fala no período de pandemia e, sem dúvida nenhuma, a pandemia expôs graves problemas da cidade e do estado do Rio de Janeiro, mas, na verdade, esses problemas não surgiram na pandemia. São problemas que surgiram muito antes da pandemia e que, na verdade, foram muito mais salientados, demonstrados pela força e pela gravidade com que a pandemia se abateu. E, na verdade, nós vivemos a pior crise médico-sanitária, estou falando como médico, que o mundo já presenciou. Hoje em dia, só no Brasil, são mais de 500 mil mortes, numa época de avanço tecnológico, hospitais mais equipados, mais estruturados, um sistema único de saúde que, por mais precário que seja, ainda tem a capacidade de absorver muitos casos e, ainda assim, nós tivemos essa quantidade de mortes e essa gravidade toda. Só que muito se fala, corretamente, da questão pandêmica médico-sanitária e, por trás, se escondeu uma outra pandemia que nós já vivíamos, conforme eu disse, que é a pandemia do caos econômico-social em que vivemos no Estado e na cidade do Rio de Janeiro. Me permitam, como vereador, vou citar mais a cidade do Rio de Janeiro e não o Estado, mas muito do que eu falo se aplica a todo o Estado do Rio de Janeiro. E, na verdade, essa crise que nós vivemos, ela tem histórico e ela tem motivos que todos nós sabemos e que nós precisamos, em algum momento, nos levantarmos contra isso e mudarmos essa história que nós vivemos para, assim, alcançar o caminho do avanço econômico que tanto o Rio de Janeiro precisa. E isso parte de alguns conceitos, alguns pré-conceitos até históricos nossos. Durante muito tempo, e até hoje nós vemos isso dentro da sociedade, dentro das casas legislativas e, quando eu venho da vida privada, eu nunca exerci qualquer cargo político. Meu único cargo público é de professor universitário de neurocirurgia concursado. E nós temos um conceito social histórico da vilinização do setor produtivo. Essa é a grande realidade que nós vivemos. O setor produtivo, ele sempre vilinizado e, na verdade, ele é sempre colocado como ele tendo que ser a pedra angular das políticas que deveriam ser do Estado. Quando, na verdade, secretário, eu acho que a nossa grande missão, tanto no Executivo quanto nos Parlamentos, é fazer com que o Estado atrapalhe menos possível. Porque se nós deixarmos o setor produtivo andar, provavelmente eles andarão com a tranquilidade que merecem e que precisam para se desenvolver. E, na verdade, essas políticas de vilinização, elas estão dentro das casas, estão dentro das sociedades e isso é muito fácil ver. No dia a dia, os deputados, os nobres deputados e colegas veem isso aqui a cada dia, toda lei que parte de um deputado, de um vereador, ou a maioria delas, é sempre imputando a iniciativa privada à mudança da história. Então, vamos falar de inclusão. Então, vamos obrigar as empresas a contratar não sei quantos por cento de seus funcionários, PCDs. Não há nada contra isso, mas e o exemplo vindo do Executivo? Ele próprio. Fiscalização das próprias escolas. Isso é um conceito que nós vivemos. Está dentro de cada um da sociedade essa prática de jogar, fazer os projetos de lei, etc., jogando sobre o setor produtivo essa carga, como se coubessem simplesmente a eles. E nesse contexto histórico da vilinização do setor produtivo, nós temos os aspectos gerais que levam todo esse caos econômico da cidade do Rio de Janeiro, que é um tripé, comandante. Nós temos, obviamente, um Estado que muitas vezes não ajuda, atrapalha, associado a uma intensa, grande desordem e informalidade na sociedade do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. E, é óbvio, e as bases culturais educacionais muito fragilizadas, o que leva a toda essa situação que nós temos. E é possível nós mudarmos. Como? Primeiro de tudo, com reuniões como essa. Muitos dos nossos projetos, das nossas ideias do Parlamento em si vieram de conversas com o setor produtivo. E eu dou alguns exemplos. A redução de carga tributária, que o deputado já mencionou, em relação às micro cervejarias. Um projeto nosso que está pautado para essa semana, lá dos nossos amigos do Corredor Cultural, que é o projeto de manutenção da isenção de IPTU, enfim, de situações como essa. Infelizmente, comandante, nós tivemos nos últimos anos, fruto da própria classe política, uma desmoralização muito grande da política. Como se houvesse uma saída, uma solução que não fosse por meio dela. Então, na verdade, a grande solução não é abrir mão na política. O contrário da má política em que vivemos não é a ausência de política. E sim, a boa prática, a boa política. E só assim nós vamos conseguir mudar essa história que está aí. E nós estamos num momento importante para essa cidade e para esse Estado, sem dúvida nenhuma. No ponto de vista municipal, nós acabamos de aprovar o projeto Reviver, do centro da cidade, que seria um projeto cujas bases são boas. Nós precisamos... o trabalho remoto, ele é ótimo, ele é fundamental, só que ele não ajuda em nada ao comércio. A sociedade precisa do comércio, as ruas precisam de pessoas circulando para que haja vida. E é isso que o projeto Reviver tenta trazer. Mas também nós não podemos falar de um projeto de Reviver, comandante, quando, por exemplo, na porta dos comerciantes do Saara, na porta tem cinco barracas de camelô impedindo o acesso e vendendo a mesma mercadoria que ele. Eu sei que isso é uma incumbência do fundo municipal, da ordem pública. A quem diariamente eu critico, bato e tento fazer com que as ações ocorram. Eu entendo todo o prejuízo do comércio ambulante, que eles precisam trabalhar, só que sem ordenamento, nem eles trabalham e nem o comércio formal. E, para terminar, o que é fundamental também, que é o noiver nosso, dos nobres colegas deputados, do deputado Rodrigo Amorim, do deputado Sérgio Fernandes, que é importante, fundamental para nós, que é tentar diminuir esse cenário de desconforto e de insegurança jurídica para o empreendimento da cidade do Rio de Janeiro. É difícil, hoje em dia, nós atrairmos investimento por dois motivos. Primeiro, de sã consciência. Quem hoje, qual o grande investidor que quer abrir uma filial no Rio de Janeiro, tendo em vista a desordem, o caos, o medo? Hoje em dia você não tem o conforto de sair com o seu filho para levá-lo para a escola sem o medo. Hoje em dia você vai fazer uma visita em Copacabana e Ipanema, você tropeça em moradores de rua, em usuários de droga, a desordem toma conta. E tem uma outra questão que é fundamental, que é a insegurança jurídica. A regra do jogo muda a cada momento. Você faz um investimento na cidade e no estado do Rio de Janeiro, vem uma lei, vem um decreto e muda toda aquela regra anteriormente dita. Então, isso faz parte desse conceito de pararmos de vilinizar o setor produtivo. E é isso que nós precisamos. É ouvir aqueles que estão na ponta, que estão sofrendo o dia a dia e que sabem melhor do que nós os problemas em que vivem. Então, é fazer política para tentar desenvolver o setor econômico, desenvolver a cidade do estado do Rio de Janeiro. As políticas têm que partir dos setores, aonde eles mais se ressentem. E é para isso que eu acho que essa frente parlamentar foi criada. É o intuito de ouvir vocês e, com certeza, dentro de cada setor, de cada segmento produtivo, vão surgir ideias, não só de leis, mas, sobretudo, de ações que possam impulsionar a combalida economia da cidade e do estado do Rio de Janeiro. fruto, é óbvio, de uma crise que pairou sobre o mundo, a maior crise sanitária do mundo, que foi o coronavírus, que ainda não terminamos muito. Nós estamos terminando chegando ao fim do ciclo médico da crise. Se Deus quiser, com a vacinação, com todos os vacinados, é provável que haja uma redução realmente das mortes, como já estão ocorrendo. Só que nós vamos ter a segunda, ou a terceira, ou a quarta, toda hora surge uma nova onda. Mas que são o desgaste econômico, que vai trazer o desgaste, já trouxe um desgaste econômico gravíssimo, e o desgaste próprio, psicológico, da saúde mental de cada um de nós. Então, para isso, nós precisamos estar fortes, as ideias precisam sair, nós precisamos nos preparar para o crescimento do estado, para o crescimento da cidade do Rio de Janeiro, e nós estamos vivendo um momento que, pelo menos para a cidade do Rio de Janeiro, é ímpar. Nós estamos em plena votação do plano diretor dessa cidade, que se dá a cada 10 anos. Nós acabamos de aprovar a reforma da Previdência na cidade do Rio de Janeiro, e precisamos avançar ainda mais. Precisamos fazer com que essas legislaturas, tanto no âmbito estadual, como no âmbito municipal, mudem esse conceito. Botem essa roda para girar da maneira correta. Não existe investimento social, não existe investimento em estrutura, não existe investimento em educação e saúde sem dinheiro. Dinheiro, infelizmente, não nasce em árvore. Então, o dinheiro vem dos setores produtivos. E, sem os setores produtivos fortes, não há menor condição de se fazer política na cidade ou no estado do Rio de Janeiro. Então, parabenizo mais uma vez a criação dessa frente parlamentar. E clamo aos senhores que aí estão, sentados, que, na verdade, são os grandes protagonistas dessa frente. Na verdade, o deputado, ele nada mais é do que um intermediador, o mediador dessa situação, é ouvir as demandas de vocês, para que, juntos, no Legislativo Carioca, da cidade do Rio de Janeiro, e no Legislativo Estadual Fluminense, possamos ou fazer projetos de lei, ou exigir e fiscalizar o Executivo, para que atitudes sejam tomadas a fim de sairmos dessa crise econômica e financeira em que vivemos. Obrigado a todos. a todos. Passo a palavra ao deputado Estadual. Passar a palavra ao Sérgio Fernandes. Dá para falar desse microfone aí, né, Sérgio? Passar a palavra ao Sérgio Fernandes, para depois a gente passar a palavra ao secretário Vinícius Fará, ao major, ao Eduardo Blumberg, e pedir também para que todos que estejam representando a associação de moradores, associação de comerciantes, associações empresariais, possam também fazer uso da palavra e a gente fazer alguns encaminhamentos, porque, pelo que já se viu, Vinícius, o grande caminho aqui é o seguinte, a gente discutir algumas ações imediatas no que diz respeito ao financiamento de crédito, a interlocução com o governo do Estado no sentido de Agerri, uma relação mais próxima com Agerri, com esses créditos que estão agora perante esse momento pós-pandemia, também algumas questões tributárias que a gente pode enfrentar, e, sobretudo, algo que é muito sinérgico entre a Prefeitura do Rio de Janeiro e o Estado do Rio de Janeiro, que é a restauração da ordem. A gente vai falar, sem sombra de dúvida, sobre as invasões, sobre a questão da ordem pública e de maior segurança para esses cinturões econômicos, que aqui estão muito bem representados pela zona sul da cidade, pelo centro da cidade. Então, nessa linha, passo a palavra para o meu amigo, deputado estadual, Sérgio Fernandes. Bom dia. Primeiramente, parabenizar a iniciativa do meu amigo, deputado estadual, Rodrigo Amorim, para que a gente, nessa oportunidade, nessa frente parlamentar, a gente possa estar ouvindo, discutindo e organizando as ações para o Estado do Rio de Janeiro, para a capital, que é a cidade do Rio de Janeiro, para que o Estado possa, de fato, se desenvolver. A gente precisa se organizar para que esse desenvolvimento, de fato, aconteça, para que esse desenvolvimento, de fato, de fato, saia do papel. E o diálogo é sempre o melhor caminho. Eu costumo dizer que, tempos atrás, o Estado do Rio de Janeiro tinha uma enorme expectativa de crescimento e desenvolvimento econômico, com Copa do Mundo, com Olimpíadas, com vários investimentos que foram feitos. E a realidade, pós esse momento, não foi o que, de fato, nós esperávamos. E com a crise sanitária, em virtude da pandemia, todo o momento financeiro do Estado do Rio de Janeiro, tudo isso se agravou e ficou muito exposto. E, novamente, o Estado do Rio de Janeiro, com a adesão ao novo regime de recuperação fiscal, com a venda da CEDAI, com essa nova organização que o Estado vem tendo, tem, novamente, a oportunidade de ter um protagonismo no cenário nacional. A gente vive num Estado rico, num Estado com diversas vocações. A gente está falando aqui de comércio, de indústria, de turismo, de um interior forte, de um subúrbio do Rio valorizado e, principalmente, educação de qualidade para os nossos jovens, para os nossos adolescentes. Por que eu falo isso? Porque de nada adianta o Estado se desenvolver, ter geração de emprego, ter circulação de riqueza, se os nossos jovens, se as nossas crianças não estiverem capacitadas, educadas para ocupar esses espaços que vão surgir, essas oportunidades que vão surgir. Então, o protagonismo desse desenvolvimento passa, sim, pela educação, passa, sim, pela valorização dos profissionais de educação. Porque, se esse desenvolvimento não abarcar, não abrançar esses jovens, nós vamos ter os jovens de São Paulo, do Espírito Santo, de Minas, das cidades vizinhas, vindo para o Rio de Janeiro, ocupar esses postos de trabalho e a nossa juventude vai estar cada vez mais à margem desse processo. Então, sempre que a gente fala em investimento, não podemos deixar de olhar para a educação, porque é ela que, de fato, transforma. É ela que, de fato, tem a capacidade de permitir que os nossos jovens sejam protagonistas desse processo. Então, essa oportunidade do desenvolvimento econômico do Estado do Rio de Janeiro, o diálogo a ser estabelecido nessa frente parlamentar é fundamental, mas, ao mesmo tempo, eu destaco o papel da educação, o papel da escola nesse processo. Acho que o ambiente da escola é um ambiente de formação e um ambiente de transformação. Ali a gente consegue minimizar os impactos da violência, ali a gente consegue formar e buscar talentos para o esporte. A gente passou de 16 dias de Olimpíadas e fomos agraciados com várias surpresas, com vários talentos e eu tenho certeza que, na rede estadual de educação, seja ela pública e privada, nós temos tantos outros talentos, não só para o esporte, como para a política, para a engenharia, para a medicina e por aí vai. Então, é muito importante que esse diálogo aconteça, que o Estado tenha a capacidade de fomentar e gerar oportunidade. Esse é o principal papel do Estado, é gerar oportunidade. E, para que essas oportunidades sejam utilizadas, usufruídas por nós, precisamos sim investir em educação, porque é com educação de qualidade que, de fato, o Estado do Rio de Janeiro vai se desenvolver. Então, deputado Rodrigo Amorim, secretário Fará, meu amigo, de Três Rios, de Interior Forte, que está num desafio muito grande à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é o que a gente discute aqui, esse diálogo é fundamental. Esse investimento que o Estado do Rio de Janeiro vai receber, esse novo momento pós-pandemia de crescimento, ele é fundamental. Temos que saber ouvir muito para que a gente se organize e, como eu disse, que essas oportunidades venham de modo transparente, organizado e que os nossos jovens e os nossos adolescentes estejam capacitados para ocupar esse papel de protagonismo no desenvolvimento do Estado. É muito importante isso e o debate vai ser fundamental. E essa casa aqui, sob a presidência do deputado André Siciliano, vem sendo muito parceira de todos os segmentos, para que a gente possa escutar, debater, apresentar os projetos de leis necessários e buscar o melhor caminho para o Estado do Rio de Janeiro. Eu acredito muito na educação e acredito muito no desenvolvimento do nosso Estado, que é um Estado rico, um Estado capaz de crescer e ser protagonista no cenário nacional. Então, vamos acreditar no Rio de Janeiro, vamos conversar, vamos debater, que a gente tem muito que avançar. E, mais uma vez, deputado Rodrigo Amorim, parabéns pela iniciativa, porque é de debates como esse aqui, oportunidades como essa aqui, que as decisões e os caminhos começam a ser traçados para lá na frente. A gente está, não comemorando, mas a gente está percebendo a valorização do Estado do Rio de Janeiro e vendo que o poder público foi capaz de gerar oportunidade. Esse é o nosso papel, que a gente possa debater, discutir e gerar oportunidade nesse Estado maravilhoso, que é o Estado que a gente vive e eu acredito muito. Então, parabéns pela iniciativa e que a gente tenha uma atuação conjunta de muito diálogo, de muito debate nessa frente parlamentar que hoje se instala na Assembleia. Muito obrigado e um bom dia a todos vocês. Obrigado, Sérgio Fernandes. Passar a palavra para o meu amigo, secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, deputado federal Vinícius Farrar. Bom dia a todos e a todas. Prazer estar aqui. Quero agradecer ao meu amigo, deputado Amorim, Rodrigo Amorim, pelo convite. É uma honra estar aqui, parabenizar pela iniciativa da frente, a Lerge Câmara. Quero aqui cumprimentar o meu amigo, deputado Sérgio Fernandes, Serginho. Quero cumprimentar também o Rogério Amorim, vereador do município. Cumprimentar o Major Tomé, uma honra recebê-lo aqui junto conosco. E também o Eduardo, presidente do Saara. E senhoras e senhores. Eu vou aqui, estava falando com o meu amigo Amorim, eu tenho um compromisso às 12h15 no Cluster Naval, que eu vou falar dele aqui. Então eu vou aproveitar nessa minha fala, tentar fazer aqui um bem bolado e passar para os senhores e para as senhoras não só esse momento econômico, presente e futuro. Também colocar aqui o que em 60 dias o governo do Estado já tem entregue para o segmento produtivo e o nosso papel na secretaria. Primeiro, Rogério, eu concordo com as suas colocações, mas é importante eu fazer uma observação. Muito do que você falou é o Estado de antes de agosto de 2020, quando o governador Cláudio Castro assume o governo do Estado. Muito claro, o governador faz um ano agora de mandato, pegou um Estado arrasado, crise moral, crise econômica, pandemia, um Estado sem credibilidade. E eu posso afirmar para os senhores e para as senhoras, e vou provar aqui, em menos de um ano, o que o governador Cláudio Castro, com a sua equipe, nessa parceria histórica com a LERJ, com a Câmara dos Deputados, tem entregue para nós, cidadãos fluminenses. E aí eu não tenho como não ressaltar algumas das iniciativas que o governador, em tão pouco tempo, enfrentando a maior crise de saúde pública e econômica mundial tem construído com tão pouco tempo. Primeiro, a coragem que o governador teve, diferente de muitos outros governadores, que não fechou o comércio no momento fundamental para a sobrevivência da cadeia produtiva. Era muito mais fácil surfar na onda de fechar. Ele teve a coragem de equilibrar, vacinar, construir uma política pública de saúde, vocês acompanharam, mas, ao mesmo tempo, atento à realidade econômica de todos os setores. Isso tem que ter coragem e determinação, porque naquele momento era mais fácil ir ao encontro do que a mídia exigia dos governadores. O governador teve equilíbrio, ouviu os setores, exercício de humildade, exercício de se colocar no outro lado, e isso foi fundamental. Se hoje o Rio pode comemorar, e eu vou provar que pode, apesar desse momento desafiador na área econômica, apesar da realidade mundial, muito se deve por essa coragem do governador de não fechar o comércio. E aí, como é que eu provo isso? Nesse último semestre, de janeiro a junho, o governo do Estado teve um superávit de 3,6 bilhões de reais. Superávit. Isso é uma demonstração clara que a economia do Rio está reagindo. Está reagindo. Nenhum Estado consegue ter um superávit de 3 bi, não considerando recursos da União, se não existe uma clara reação. Lógico, eu sou comerciante também, eu sou empresário, eu venho da iniciativa privada, ninguém está dizendo que está perfeito, que está maravilhoso, mas a gente não pode, nesse momento, deixar de lembrar e reconhecer as atitudes que foram construídas ao longo, porque senão a classe política só recebe cobrança. E nada acontece por acaso. Tem atitudes aí, tem atos, tem a parceria histórica com a LERD, tem a devolução de recursos, tem o programa Supera. Supera? Hoje nós estamos comemorando, Rodrigo, 41 milhões de recursos já produzidos e entregues pela AGRI, com juros zero, com carência de seis meses, no valor que começa com 5 mil reais e vai até 50 mil reais. Juros zero, seis meses de carência, com valor de 5 mil até 50 mil reais, que o governo tem no total de 300 milhões de reais, que será o total dessa linha de crédito para esse segmento. Importantíssimo nesse momento. Quero aqui também poder falar e, claro, deixar isso, o coronel vai poder, o major vai poder colocar com mais realidade. O Estado vem batendo de um ano para cá, e o Rodrigo citou, recordes históricos de segurança. Ainda tem muito para avançar, tem muito para avançar, mas nunca nos últimos anos, se não me falha a memória, nos últimos 10 anos, a segurança pública, tanto pela ação da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, tem entregue resultados positivos. Ah, mas tem ainda? Lógico que tem. Tem problema? Lógico que tem. Mas o governo, o Estado tem escutado a sociedade, escutado a cadeia produtiva e avançado, melhorado, apesar do momento desafiador que estamos enfrentando da maior crise de saúde pública mundial e também o impacto na economia. Então, assim, e aonde que eu quero aqui deixar muito claro? Quando um governador do Estado, depois de quase 11 anos, vem pagando o salário do funcionário em dia, antecipando. Eu fui prefeito de uma cidade do interior, o Rodrigo, o Sérgio, todo mundo acompanhou muito o nosso trabalho. Pagamento em dia do funcionalismo é uma injeção na economia. A gente sabe que hoje, quando você paga o salário em dia do funcionário público, ainda mais o Estado, com a quantidade de funcionários públicos que tem, é a certeza de uma injeção na economia. Existem cidades, e quase todas elas, que são quase que dependentes da folha de pagamento, seja da Prefeitura ou do Estado. E quando o Estado não tem data para pagar, não paga décimo terceiro, quem mais sofre é a economia, o comércio. E quando você paga em dia, agora mesmo, o salário vencia. Hoje, o governo antecipou. A primeira parcela do décimo terceiro já foi paga. Há quantos anos que a gente não escutava isso aqui no nosso Estado? Isso é uma demonstração clara também do comprometimento do governador, do governo do Estado, nesse momento da economia. Colocar recursos, garantir recursos. E aí, eu entro um pouco aqui, querido amigo e deputado Rodrigo, do meu papel. Acho que a maior prova disso é quando o governador Cláudio Castro me convida para ocupar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu sou empresário, eu venho de uma cidade do interior, uma cidade de 130 mil habitantes, que se transformou num modelo de desenvolvimento econômico. Trezios virou uma referência mundial de políticas públicas de desburocratização, de incentivos fiscais, de construir um ambiente favorável, unindo o empreendedor individual, as empresas de serviço, as micro e pequenas empresas e as grandes empresas. Não tem como eu não trazer essa realidade para vocês, porque foi isso que me trouxe ao governo. O governador me fez... Eu estou deputado federal licenciado, eu era vice-presidente de uma das comissões mais importantes do Congresso, a Comissão de Finanças e Tributação, e o governador me fez esse convite e prontamente eu aceitei o desafio, com um sonho, transformar o modelo de Trezios, que virou referência mundial, num modelo de política pública estadual. E aí não tem como eu separar essa realidade. A cidade de Trezios, em oito anos da nossa gestão, atraiu 2.472 indústrias para a nossa cidade. Gerou 18.100 empregos diretos em oito anos. E a maior confirmação dessa transformação é que, quando a gente assume a Prefeitura de Trezios, e quem é da área econômica sabe o que eu vou falar, o orçamento anual da Prefeitura de Trezios era 62 milhões por ano. Oito anos depois, o orçamento da Prefeitura de Trezios chegou a 500 milhões de reais. Não existe nada parecido. Nada. É mais do que um orçamento sendo dobrado de um ano para o outro. Isso não existe. Fruto de leis de incentivos, de uma forte política de qualificação profissional, de aquecer o ambiente favorável, unindo o grande, pequeno, o médio, fortalecendo a cadeia produtiva. E é essa missão que o governador me deu. E eu sair do mandato de deputado para esse desafio, justamente para tentar, através dessa modelagem, fazer isso virar uma política pública estadual. Unindo os setores, aquecendo a economia, gerando emprego, gerando renda e, mais do que isso, transformando a vida das pessoas. Então, assim, eu quero deixar bem claro o meu papel à frente da Secretaria. Eu trago a experiência da iniciativa privada, eu trago a experiência de uma cidade que virou referência mundial de políticas públicas de desenvolvimento econômico e, através dessa oportunidade, poder construir esse ambiente favorável de negócios. O Rodrigo falou, tirou até a minha fala, e é verdade. Não existe Estado forte sem interior forte. Todo mundo, São Paulo é uma potência econômica. São Paulo é uma potência econômica porque interior é forte. Só por isso. O interior de São Paulo é forte. Por isso São Paulo é a potência econômica que é. E, enquanto que o Estado não enxergar que nasce lá na ponta para se consolidar aqui, o Estado não vai ser forte. Nós vamos ter ilhas, ilhas de desenvolvimento. E ilha não transforma, não se sustenta. E esse é o desafio que o governador me deu. Transformar o Estado num universo de oportunidades. primeiro, com a maior ferramenta que o poder público pode entregar. Desburocratizar a máquina pública. O ente público tem que ser o grande agente facilitador. E, no nosso país, é o grande agente dificultador. O mais difícil é você ter Rodrigo Rogério, o empresário com dinheiro, com vontade de investir e não conseguir. Sabe em quanto tempo se abriu uma empresa na cidade de Trezios? 48 horas. Desde o seu Antônio para montar, major, uma carrocinha de cachorro quente a uma Nestlé e uma General Elétrica. O prazo em Trezios era 48 horas. Então, essa é a grande realidade. E o que a gente vê no nosso país, empresários batendo na porta do poder público, às vezes levando um ano e meio para conseguir abrir uma empresa. Como é que pode? O cara tem dinheiro, o cara escolhe o nosso Estado e não consegue abrir a sua empresa por causa da ferramenta da burocracia. Quem conhece a história de Trezios? Trezios, eu fui eleito prefeito empreendedor do Brasil por duas vezes seguidas. Porque, em Trezios, era um modelo de desburocratização. E a gente está trazendo essa ferramenta para cá, para o Estado. E aí, me perdoe, querido deputado, e mais uma vez agradecendo essa oportunidade, numa parceria que é o que a gente quer construir com a frente, com a LERJ, interagir, ouvir os segmentos. Esse é o papel do agente público, ouvir a sociedade, aquilo que é importante. Ninguém sabe tudo e é dono da razão. As melhores ferramentas saem do setor. E é isso. E eu queria aqui trazer uma realidade muito clara para vocês. Por último, deixar claro que tudo isso que eu citei, que foi entregue nos últimos 11 meses do atual governo, valida algo fundamental para os empresários, e muitos dos senhores são. Segurança jurídica. Nenhum empresário coloca dinheiro onde ele não acredita. Nenhum empresário sai do seu Estado, do seu país, para colocar milhões de reais, de dólares, se ele não tem a palavrinha mágica segurança jurídica. Que, nos últimos 10 anos, sumiu aqui do Estado. Mas que hoje, o Estado tem segurança jurídica, sim. Muito pelo que eu falei agora há pouco, que foi construído nesses 11 meses. E está claro isso, como nos últimos 30 dias eu pude, com o governador Cláudio Castro, anunciar para o Rio de Janeiro investimentos jamais imaginados, imagináveis. Por exemplo, o investimento da P&G, numa planta de mais de 3 bilhões aqui no nosso Estado. O anúncio do Grupo Magazine Luiza, que só esse ano entrega 50 lojas com 3 mil empregos diretos e, até o final do ano que vem, 130 lojas em todo o Estado do Rio de Janeiro. Uma na Saara. A chegada da maior potência mundial do setor, o Mercado Livre, fazendo aqui o seu CD, o seu maior da América Latina. O anúncio que fizemos há 20 dias atrás, da nova planta da Volkswagen Caminhões, de 2 bilhões de reais na fabricação de um caminhão elétrico. O anúncio que fizemos da Nissan com um novo modelo de carro, um investimento de quase um bilhão de reais e a geração imediata de 502 colaboradores. Colaboradores esses, Rodrigo, que foram demitidos agora, durante a pandemia. E com a nova planta, todos retornam para a Nissan. O anúncio da Stringers, a maior empresa de banco de dados do mundo, vindo para o Estado do Rio de Janeiro. Então, o que eu quero dizer, toda essa realidade aqui de chegada de investimentos, é uma demonstração clara da segurança jurídica. Porque o que a gente estava vivendo? Todo mundo ia embora daqui. E agora a gente está tendo o anúncio da chegada de investimentos. Muito fruto da segurança jurídica. Sem contar ontem, e eu passei três dias lá, a solução que o governo priorizou através da força dos polos, dos portos do Estado. Resolvemos agora, uma semana, através de um trabalho jurídico da Procuradoria, destravar a questão do Porto de Maricá, algo que estava emperrado há anos. Vamos anunciar em breve a questão da ZPE do Porto Açú, o maior empreendimento da América Latina. Passei três dias lá, o governador esteve lá também, 25% do petróleo exportado do nosso país, quase 30% do minério do nosso país sai do Porto do Açú, o Porto de Arraial do Cabo, o Porto de Macaé, a questão das termoelétricas. Nós estamos falando de trilhões de investimentos que vão acontecer nos próximos anos através da política das EPE, que é uma prioridade do governo do Estado e que a gente já começa a entregar. Então, assim, o ambiente é real e otimista. Não é discurso, é fato. Estou citando nomes para deixar claro essa nova realidade do Estado do Rio de Janeiro. E aí, eu quero aqui anunciar o que a gente já conseguiu modular na Secretaria, Rodrigo. Esse é o nosso papel e começamos a entregar. Primeiro, a questão do Supera, que, como eu disse hoje, bateu 41 milhões graças a essa parceria com a Alerte e com vocês parlamentares. Segundo, a gente anunciou semana passada que nós vamos construir aqui no Estado, e o centro da cidade vai ter uma, que é um programa que a gente criou, Rodrigo, que saiu lá de Tresios. A gente criou tudo isso que eu falei da agilidade, da entrega, foi construindo em cima de um projeto que nós criamos, que se chamava Casa do Empreendedor, que acabou virando um modelo do SEBRAE nacional. E a gente saiu de Tresios. Era uma casa do empreendedor. O que era a casa do empreendedor? A gente reunia 11 segmentos ali dentro. Secretaria de Desenvolvimento, a AGRIO, Secretaria de Fazenda, a Vigilância Sanitária. Ou seja, a gente criou um rito processual de desburocratização. O empresário que queria abrir o seu negócio, dava entrada no seu pedido, junta comercial, e ali tinha um prazo de 48 horas, essas empresas terem a sua, meio ambiente, com o prazo das licenças ambientais. Ou seja, a gente modulou isso, adequou para a realidade do Estado e criamos o projeto que se chama As Agências de Desenvolvimento Econômico. Projeto Resolve RJ. Treze regiões, treze cidades receberão essas agências de desenvolvimento. Não dá para fazer em todas as cidades do Estado. Então, a gente dividiu o Estado em treze regiões e esse projeto vai chegar nas treze regiões atendendo a todas as cidades. E aqui no Rio vai ter uma na Lagoa, porque também quero aqui anunciar, através de um trabalho brilhante da Procuradoria do Estado, a gente resgatou aquele local para o Estado. Então, ali vai ser uma agência de desenvolvimento econômico e também o nosso projeto das Startups, um projeto também que a gente está tocando lá na Secretaria e uma no centro da cidade. Não, mas está. Também. É porque eu não falei as onze. Está o Corpo de Bombeiro por causa da licença da Defesa Civil, que também atrapalha muito as operações. Então, essa é uma parceria com o SEBRAE, que é uma ferramenta absurda de agilidade e de conhecimento. Então, o Estado nós vamos entregar até o final do ano que vem. Só esse ano serão três ou quatro já, treze agências de desenvolvimento e o centro também vai ter uma para agilizar todo esse processo. Volto a dizer, desde o seu Antônio com a carrocinha de cachorro-quente até uma grande empresa com investimento de milhões. Quero aqui também, e esse é o motivo da minha saída daqui a pouco, do anúncio que vamos fazer do cluster naval na construção de navios de 3 bilhões e 800 milhões de reais aqui no Estado. Quero anunciar que nós já criamos lá na Secretaria, por causa dessa força, querido Rodrigo, um setor da economia do mar, porque hoje são 22 cidades do Estado que têm como força econômica a questão do mar, políticas públicas, e a gente está modulando ferramentas e políticas públicas para esse setor, o retorno da questão dos estaleiros, ou seja, é a gente numa parceria com a LERJ modular legislações para aquecer esse setor. Quero anunciar também, o governador está assinando essa semana a nova comissão para agilizar os processos dentro do Estado, Rodrigo, e aí eu quero depois falar com você, porque dentro dessa modulagem a LERJ vai indicar dois membros e seria importante dentro dessa frente aqui sair um desses indicados, justamente para a gente agilizar esse processo. Hoje o empresário dá entrada no Estado e os processos acabam, vai para um setor, vai para o outro, vai para a fazenda, aí a fazenda diz que não depende dela, devolve para lá, então nós estamos modulando, o processo entra num único lugar, e desde o início do rito, todos os setores, fazenda, procuradoria, desenvolvimento econômico, casa civil e a LERJ participam desde o início do processo, ou seja, a gente otimiza o tempo e tudo acontece ao mesmo tempo, então isso também é um avanço absurdo. Quero aqui anunciar, porque não tem como eu não falar dos avanços da junta comercial, hoje se abre uma empresa no Rio, e está aqui os números, eu fiz questão de anotar. Em junho foram 5.536 novas empresas que foram abertas no Estado do Rio. Em julho agora, recorde histórico dos últimos 20 anos, 6.282 empresas foram abertas na junta comercial, que em tempo recorde está abrindo empresas, nunca, nunca se chegou a esse número. Então, eu quero aqui deixar muito claro o meu papel, me colocar à sua disposição da frente, como esse parceiro, esse interlocutor. Quero também estender, porque estou licenciado, mas continuo deputado federal, como deputado federal, até porque essa é a minha bandeira, eu fui eleito defendendo uma única bandeira. O meu mandato tem DNA. Eu fui eleito defendendo uma única bandeira em todo o processo eleitoral, a única que eu acredito que transforma a vida dos cidadãos e da sociedade e das cidades, o desenvolvimento econômico. Quer melhorar a saúde? Quer melhorar a educação? Quer melhorar a segurança pública? Tem que ter a palavra mágica chamada dinheiro. Para ter dinheiro, tem que ter desenvolvimento econômico. Esse é o exemplo de Trezis. Trezis virou uma referência em todas as áreas, porque eu peguei um orçamento de 65 milhões, Rodrigo, e transformei em 500 milhões. Eu tive grana para investir em segurança, saúde, educação, qualificação profissional. E essa bandeira que me levou a ser o 19º deputado mais votado do Estado do Rio. É a única que eu acredito. Desenvolvimento econômico. Então, eu quero reforçar, me coloco à disposição aqui como secretário de desenvolvimento econômico nesse Estado e também como deputado federal para, juntos, modularmos, crescermos e avançarmos na política mais transformadora que existe ao desenvolvimento econômico. Parabéns, Rodrigo. Não poderia esperar nada diferente de você. um deputado atuante, combatido, do bem, correto, que enxergou essa necessidade, está aqui juntamente com seu irmão vereador, juntamente com o Sérgio e com outros atores importantíssimos. E eu quero, mais uma vez, parabenizar a Lerja, na pessoa do presidente André, que tem feito um brilhante trabalho. E aí, Rodrigo, deixar aqui, já de cara, um desafio que eu acho fundamental para essa frente. Eu vim aqui, quando o prefeito de Trezios, várias vezes defender a política de incentivos fiscais, que, por um período, ficou questionada. É bom, é ruim? Porque se viu tanto problema em cima e começou a querer questionar. Eu quero dizer para você, irmão, que a maior ferramenta que existe é a política de incentivos. E um dos maiores exemplos que eu dou foi o que eu vivi com Trezios. Toda transformação de Trezios passa pela lei de incentivos. Não dá para pegar uma lei maravilhosa e dizer que ela é ruim porque mal gestores não souberam aproveitá-las. Quando existe boa gestão pública, essa lei é maravilhosa. E eu volto a dar o exemplo da cidade de Trezios. Então, a lei de incentivo ela é fundamental para o desenvolvimento do Estado. Ela não pode acabar. O que a gente tem que fazer é modular. Até porque ela acabou ficando, virando, e você sabe muito bem disso, pelo teu trabalho. Acabou que essa lei virou uma grande colcha de retalho. Ah, atende aqui. Atende aqui. Aí foi atendendo de uma forma que ia chegando e entregando. E acabou que essa lei, que era maravilhosa, hoje ela precisa de um redesenho. E acho que esse papel dessa frente vai ser fundamental nessa nova modelagem da lei porque ela é fundamental para o desenvolvimento. Parabéns, estou aqui à disposição. Conte conosco. Desculpe eu ter me alongado, mas eu juntei toda a minha fala aqui nesse momento. Mas é uma honra. contem com a secretaria e eu posso afirmar que o Rio tem amor, respeito, o Estado, carinho e está atento a esse momento. Quero aqui também parabenizar vocês, a Lerge, na pessoa do presidente, acho que foi o presidente André que foi o autor da lei, mas aprovada por unanimidade, que o governador Cláudio Castro sancionou imediatamente, que foi alíquota dos bares, lanchonetes, restaurantes, que de 4 caiu para 3%. Ah, só 1% não, é 25%. De 4 para 3, isso representa 25% menos. É a Lerge e o governo entendendo esse momento e tirando 25% da carga tributária para um setor fundamental, principalmente nesse momento, que é bares, restaurantes, lanchonetes e afins. Então, isso é uma demonstração clara que a gente está muito atento a esse momento e as dificuldades que todos estão enfrentando. Obrigado, desculpe, eu vou continuar aqui por mais um tempo. Obrigado. Vinícius, eu queria te passar a palavra para o Eduardo, para abelizar a tua fala. Eu percebo que a gente tem essa visão de otimismo também, que todo mundo está otimista e a gente quer empreender, quer ter mais tranquilidade, quer melhorar. Eu queria um compromisso teu em alguns aspectos. Em primeiro lugar, tornar essa frente um fórum permanente. A gente prescinte muito, assim, a gente percebe muito, a falta de institucionalização de certos setores. Então, fica um voo solo, um voo isolado. Então, eu acho que uma das missões da frente, além da questão da interlocução, é que a gente possa fazer da frente um setor permanente, um fórum permanente e que o governo enxergue a frente e os membros da frente institucionalmente. Então, eu quero te pedir a ajuda... Eu sou assumido e eu preciso do papel da frente. A segunda questão também tem a ver com isso, é o reconhecimento dos polos, é o reconhecimento dos polos como também uma instituição forte. Houve, num passado recente, sobretudo na cidade do Rio de Janeiro, a instituição dos polos, alguns polos muito ativos e outros meramente foram criados a ISMO. Então, é o reconhecimento dos polos, porque aqui tem presente hoje representação dos polos do centro da cidade, do polo Saara, do polo de Ipanema, Copacabana, Catete, Tijuca e do polo Uruguai da Tijuca, que é um polo à parte. Então, essa representação dos polos. E aí, antes de a gente entrar no aspecto específico da segurança, que é um tema irrelevante aqui, muito relevante, eu queria a tua ajuda e já possivelmente a gente marcar uma audiência com alguns representantes aqui presentes e a gente possa fazer isso lá no quinto andar lá do anexo, para tratar de alguns temas específicos aqui que são. Primeiro, é a questão da substituição tributária. A Mariana, presidente da Amacerva ali, é a questão da substituição tributária. A gente acabar com essa substituição tributária em diversos itens. Isso é fundamental para o fôlego financeiro do empresário. Então, a gente poder tratar disso e essa interlocução com a Fazenda, sobretudo, é algo que eu tenho uma certa dúvida se isso precisa de lei efetivamente. No caso específico da microcervejaria, a gente fez por força de lei, mas já havia um decreto, uma redação de um decreto anterior e talvez isso possa ser expandido, a gente possa criar uma lógica aí junto com a Fazenda, principalmente na regulamentação disso. Então, eu preciso da tua interlocução nesse aspecto. A gente precisa discutir um tema que foi recorrente lá na última reunião que fizemos lá na Confeitaria Colombo, que foi a questão do hub de tecnologia com vistas ao empreendedorismo. É algo que pode ser discutido e eu acho que o ambiente mais favorável para esse tipo de discussão é aqui com o desenvolvimento econômico. Se a gente puder marcar uma pauta específica para isso, acho que vai ser muito bem-vinda, para que você possa disseminar isso diante dos demais atores no governo do Estado. A questão do crédito, em que pese o SuperaRio, tem um perfil de empreendedor aqui que vai além do SuperaRio. Então, a gente precisa de maior brevidade, maior relação, interlocução com a AGRI. Se a gente está falando de desburocratização, tem que partir da AGRI, o primeiro processo de desburocratização. E aí é uma pauta também importante da gente fazer nessa próxima reunião já contigo no Palácio Guanabara. Pensar, e aí depois a gente vai ficar com o dever de casa aqui, de estabelecer uma zona especial de desenvolvimento. Obviamente, partindo daquelas localidades que estão aqui representadas hoje, que a gente possa criar uma espécie de zona franca com desoneração, com incentivo fiscal, com política de desburocratização e, sobretudo, que essas zonas de desenvolvimento a gente possa ter um tratamento diferenciado no que diz respeito à segurança pública. A gente pode, através do 5º Batalhão, do seu comando, comando do Coronel Lundangelo, que a gente possa replicar isso e aí fazer também essa interlocução com a Polícia Militar, com os programas de segurança presente. E, além disso, acho que isso tudo passa também pelo reconhecimento institucional dos polos e da própria frente. Então, eu já queria deixar marcado contigo essa pauta de trabalho. A gente escolher aqui alguns representantes nossos da frente, para que a gente possa abordar esses temas em uma próxima e breve reunião contigo. Primeiro, conte comigo. De corpo e alma, quero fazer parte desse fórum, dessa frente. Acho que, para o governo do Estado, isso é fundamental. Tanto é que você vê que, nessa modelagem da comissão que o governador deve assinar por decreto essa semana, eu coloco alerge. Até porque a gente sabe que tem muita coisa que pode ser por decreto, mas tem muita coisa que vai precisar alteração de lei. E nada mais claro do que aqui. Então, a gente, desde o início, já pensou nisso. Tanto é que a Alerge vai participar dessa comissão. Quero dizer que, das startups, quando eu falo das startups, Rodrigo, você vê que estamos em sintonia com o segmento. Toda essa modelagem que eu falo das startups, ela é bem específica. Até porque eu não entraria no programa das startups, que é um programa e uma responsabilidade da Secretaria de Ciência e Tecnologia. A modelagem das startups é toda ela para o empreendedorismo. Então, lá no Lagum, a gente vai ter um polo das startups totalmente focado para a questão de empreendedorismo, que é a minha, exatamente, que é a nossa missão e obrigação dentro da área. A questão da Gerrio também. Eu só não quis falar aqui. Desde o início, eu tenho tido reuniões com o presidente André, o governador já autorizou. A gente apenas está modulando isso, porque depende de recursos liberados da fazenda. Mas a gente está buscando a Gerrio poder anunciar linhas de crédito específicas para os setores. E você está coberto de razão. A gente sabe que os 5, 50, até 50 mil é importantíssimo para um perfil. Mas a gente tem N empresas que buscam e têm o direito de ter créditos muito mais ampliados. Então, a gente está buscando essa modelagem para cada setor, uma linha de crédito com taxas de juros... E que a gente possa participar desse processo de discussão para criar também uma oportunidade, uma diferenciação por zona regional. Então, a gente, partindo daqui, tem uma pontuação para a obtenção desse crédito, de acordo com a zona aqui representada, que eu acho que é relevante. Eu queria pedir, já que você está de saída, mas que o Eduardo fizesse o uso da palavra e você ouvisse também o que o... Porque é importante essa interlocução contigo e te passo a palavra na sequência. E eu já vou deixar aqui, você me provoca hoje, eu já te aviso a data desse encontro nosso para a gente já avançar. Bom dia, não, já boa tarde a todos. Deputado Rodrigo, parabéns pela iniciativa da Frente Parlamentar. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Major Tomé. Que o senhor leve um grande abraço lá para o nosso amigo Coronel Ludogera, um grande amigo da Saara. O Quinto Batalhão ajuda muito a Saara. O secretário Vinícius Fará, deputado Sérgio Fernandes. Eu gostei muito do que o senhor falou, secretário, que é muito importante essa ideia que, às vezes, passa para nós, empresários, que o Estado, como o vereador falou, a primeira coisa que ele quer fazer é imputar alguma coisa ao empresário. Então, é muito importante que o Estado tenha essa ideia de que o desenvolvimento econômico é a peça fundamental para a educação, para a saúde. Isso é muito importante a gente ter essa ideia. É porque, para nós, realmente, parece que o Estado quer atrapalhar. Tivemos alguns casos recentes, que eu não queria nem comentar aqui, que parece que, realmente, a vontade dos... E o Estado, outra coisa muito importante que o senhor falou, o Estado parece que não conversa. Por exemplo, o desenvolvimento social, quando ele for precisar fazer alguma coisa, ele devia conversar com o econômico para saber se eu posso fazer uma distribuição de comida naquela área ali, aquela área não é uma área... A gente sentiu isso agora. A gente não é contra a entrega de quentinhas, a gente não tem nada contra. Tem que ser numa área... O Quinto Batalhão sofreu horrores lá nessa distribuição de quentinhas próximo dessa área. Então, o único centro comercial do centro da cidade que estava vivo era gás de pimenta, era briga, era confusão, durante seis meses. Depois de muita batalha, realmente, isso foi. Não temos nada contra essa distribuição, mas era muito importante ter essa conversa entre o social e o econômico. Também é muito boa essa iniciativa de fazer essa Casa do Empreendedor. É muito importante integrar quem dá a licença, meio ambiente, corpo de bombeiros. Realmente, é muito importante. O corpo de bombeiros, às vezes, tem exigências que dificultam muito a abertura. Não que não tenha que ter a exigência, é claro que é perigoso, realmente é importante. Mas ela tem que estar integrada com os outros para poder cobrar uma celeridade. A gente entende o corpo de bombeiros das dificuldades deles, mas é importante eles estarem juntos, para eles terem noção da importância do empresário poder abrir. Ele investe um dinheiro alto na loja, no imóvel, e deu um problema porque não avisou isso, porque não fez aquilo, ou explica, não sei o quê. É difícil. Então, realmente, esse conjunto é muito importante. Outra coisa também, como eu falei, quero ser sucinto, é a parte... Eu sei que tem muita coisa que o comerciante depende da Prefeitura, mas tem também que fazer um trabalho, vereador, importante, que jogue nas duas. A gente sabe que o problema do comércio, da pirataria, da mercadoria sem procedência, isso não é um problema, o Estado não cuida disso. Mas a gente pode fazer um trabalho integrado para ajudar, para dar cobertura às ações da Prefeitura. Isso também é muito importante. Também gostaria de deixar essa sugestão para o deputado Rodrigo, isso é muito importante também. E uma coisa também que eu acho importante para o nosso Estado, junto com a Prefeitura, fazer um calendário anual de eventos. É muito importante isso para a gente. O turismo é fundamental, ele é peça fundamental para o comércio, para o serviço da cidade do Rio de Janeiro, para o Estado todo. Isso é muito importante para a gente. Então, por exemplo, quando tem um Rock in Rio na cidade do Rio de Janeiro, o comércio todo, hotéis, comércio, vende muito. O carnaval hoje, até quero dar um dado importante para o senhor, o carnaval hoje é a melhor data para a Saara. Nós vendemos mais, quem tem qualquer coisa de produtos de carnaval, vende mais de 20% ou 30% do que no Natal. A primeira data hoje na Saara é o carnaval. É um grande carnaval, hoje realmente virou. Então, saímos de um carnaval maravilhoso de 2020, que estouramos, todo mundo vendeu muito, as ruas lotadas, muito cheias as ruas, e entramos na pandemia nem 30 dias depois. Então, realmente, o comerciante sentiu. Outra coisa também que o centro, como é importante também esse trabalho de trazer gente para o centro, moradias para o centro, é que nós estamos sentindo falta do cliente, das pessoas que trabalham no centro da cidade. Essa pessoa também faz falta. Então, também, se o Estado, o que o Estado pode ajudar junto com a Prefeitura, que a Prefeitura está com o projeto também, se o Estado também puder, o que o Estado pode ajudar a Prefeitura nesse sentido também. E, no mais, é isso. Quero agradecer, deputado, pela essa iniciativa muito importante, muito obrigado por dar voz aqui aos comerciantes. Major Tomé, aquele grande abraço lá para o Coronel Ludogero, um grande amigo da Saara. O centro presente é um projeto maravilhoso, ajuda muito também, sempre estão apostos para a gente. Então, também quero agradecer ao vereador Rogério também, muito obrigado. E foi um prazer conhecer também o deputado, foi um prazer também ao secretário Vinícius. Muito obrigado por tudo. Rodrigo, só para dar um feedback importante aqui para o Eduardo, primeiro, mais uma vez, me colocar à disposição. Depois a gente vai estar discutindo nesses encontros sempre, vou participar de todos, conte comigo, é um privilégio estar aqui, um orgulho de ter sido convidado. Mas, Eduardo, semana passada nós tivemos um evento promovido por uma grande empresa de comunicação com a Fê Comércio, que é o Reage Rio, e o tema desse evento foi a política pública municipal e estadual para a transformação do centro da cidade. Foi um debate de quase três horas, participou o secretário municipal, o Elton Farjado, e uma série de outras autoridades dos setores produtivos, e eu participei representando o governo. E tanto que, na nossa modelagem inicial, a gente não estava colocando uma casa de desenvolvimento no centro. E, através exatamente dessa nossa participação, a gente entendeu, e essa foi a missão que nos foi dada, o Estado fazer o seu papel ali para o centro. Então, tem as políticas públicas de segurança, tem o que o município já está fazendo, tem, você deve saber hoje, uma série de projetos a nível habitacional que começam a despontar no Rio. Todos os lançamentos, eu não sei se os senhores estão acompanhando, tem lançamentos que em 48 horas vêm de todas as unidades, e aí isso está exigindo tanto do município quanto do Estado modelar essa operação do centro. Até porque a Agência de Desenvolvimento Econômico ali, Rodrigo, se vai levar moradores para lá, vai chegar o quê? Mercado, padaria, não adianta o cara morar no centro, e para ir em uma padaria tem que andar cinco quilômetros, porque no centro eu não tenho. Então, a necessidade do Estado chegar também com produtos, para atender a essa nova realidade que está se apostando como a mais importante nesse momento da economia, que é transformar o Rio, o centro, também em uma zona habitacional. E quando chega moradia, chega comércio, serviço. Então, assim, esse é o grande desafio. A gente está atento, eu participei desse fórum. Então, assim, acho que está claro aqui que o Estado está muito atento a essa movimentação. Mais uma vez, obrigado, eu quero pedir mil desculpas, porque eu tenho que ir para esse lançamento. Contem conosco, é uma honra. Parabéns, Rodrigo. Não poderia esperar de você uma iniciativa que não fosse correta. Estamos juntos. Você tem o meu contato. A gente já vai marcar uma reunião para a semana que vem, para que a gente só não... Vamos ver se nessa, porque eu vou ir para Brasília na quarta, para a gente já avançar em tudo o que foi dito aqui. Um orgulho, parabéns a todos. Obrigado pelo carinho. Obrigado, obrigado, secretário. Obrigado. Quero abrir aqui rapidamente, porque eu acho que a gente chega num ponto importante, relevante, major, da questão. Eu acho que está muito claro alguns aspectos aqui do desenvolvimento propriamente dito, a questão da desburocratização, alguns avanços que a gente precisa fazer, mas que serão objetos de pautas específicas, como já avançamos aqui com o secretário, no Palácio Guanabara, para a gente tratar, sobretudo, desses pontos aqui. Fica com Deus, irmão. Vamos abordar agora um tema que é relevante, que é a questão do ordenamento, que é de competência municipal e também estadual, que é a questão do ordenamento urbano e segurança pública. De fato, com a criação desses eventuais zonas de desenvolvimento local, é fundamental que a gente tenha um modelo de policiamento, um modelo de gestão na segurança e, no âmbito municipal, na ordem pública, específico para esses cinturões. A começar aqui, como o deflagrador dessa frente foi justamente o seno da cidade, é interessante, com a presença do 5º Batalhão, que a gente aponte algumas demandas que são recorrentes, que é a questão do ordenamento propriamente dito, do morador de rua, das abordagens aos clientes. A gente, na última reunião que fizemos, justamente na Confeitaria Colombo, eu presenciei, tradicionalmente, eu não deixo de passar ali guloso como sou de comer uma coxinha ali, um salgado especial na Confeitaria Colombo. Fiquei ali conversando antes de iniciarmos, de subir para a reunião, e pude presenciar clientes que estavam se aproximando, turistas, porque a Confeitaria Colombo é turística e foram abordados na rua. Ou seja, isso, sem dúvida nenhuma, afasta o cliente, afasta o turista. Então, é fundamental que a gente faça aqui essa abordagem e que isso possa ser replicado para as outras zonas. Então, antes de passar a palavra ao Major, eu queria propor aqui, de forma muito dinâmica, que aqueles que fizessem, que têm a representação de polo, ou são comerciantes da área, quisessem fazer um uso rápido da palavra, para a gente já encaminhar para o senhor, para a gente já poder pensar numa alternativa, numa solução ou num encaminhamento propriamente dito. Então, quem quiser fazer o uso da palavra, por favor, se apresente. Eu queria convidar a Maria Isabel para estar aqui conosco. Vem para cá, Maria Isabel. Essa parte é relevante, você conduziu com a gente lá as pautas e vem interagindo conosco. Então, eu queria te convidar para compor aqui conosco e passar a palavra para os comerciantes do centro da cidade e dos demais polos. Acho que quem quiser fazer uma breve... Acho que é interessante vir aqui à frente e se apresentar. Tinha levantado o braço, pode ficar à vontade. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela excelência ativa, muito importante. Parabéns, deputado, vereador. Eu queria reforçar a minha pergunta, era mais para o secretário. Nós estamos passando aqui no centro, uma dificuldade emergencial. É uma catástrofe o que está acontecendo aqui. Mais de 60% do comércio já fechou. E, para voltar, vai ser muito complicado. Tem que ter realmente um incentivo fiscal, a nível que foi dado aos restaurantes, de redução de ICM, ISS, enfim. Eu acho que a retomada para moradia é uma coisa muito lenta, que vai demorar muito tempo. Os retrofit dos prédios, essa coisa é muito devagar. Nós não vamos aguentar. Nós estamos de prato na mão, realmente, precisando de medidas emergenciais de incentivo fiscal. Porque o centro está abandonado. Todo mundo está trabalhando em casa. Não estamos suportando mais. É isso que eu queria pedir para o secretário, que vocês, nessas próximas reuniões, se eu for convidado, eu gostaria de dar essa sugestão para empresas virem para o centro. Então, os prédios estão todos vazios. Olha, na verdade, a grande missão nossa aqui é justamente fazer essa interlocução. A gente tem algumas restrições, como, por exemplo, no âmbito estadual, a gente está restrito ali ao que está disposto no regime de recuperação. O Rio de Janeiro já foi signatário do regime, está discutindo a continuidade, a permanência no regime de recuperação, que, dentre outras coisas, suspende o pagamento do serviço da dívida estadual. Isso foi necessário naquele momento, lá atrás, no governo Pesão, quando a gente não tinha dinheiro para pagar salário. Havia um déficit nominal de menos de 10 bi. Esse volume de dívida foi agravado agora com a pandemia. Nos piores momentos do governo Pesão, a gente talvez multiplique por três a crise econômica que o Estado vai viver nos próximos momentos. Claro que, dentro do regime, com uma política de austeridade, de contenção de despesa direta, de despesas de custeio, a gente consegue começar a equilibrar essa conta, que demora ainda alguns anos para se fechar. O que eu estou querendo dizer com isso tudo é que, por conta do regime da atual conjuntura, a gente tem algumas restrições, como, por exemplo, para avançar na política de incentivos e de redução tributária. Porque, em última análise, o governo federal poderia encarar esse gesto do Rio de Janeiro como uma renúncia de receita, quando você diminui, seja na política, ainda que se pese o discurso de que, olha, você incentivando ou reduzindo temporariamente determinada alíquota, você vai fomentar a economia de modo a arrecadar mais, essa é uma conta subjetiva e não objetiva, numa primeira análise, para o Ministério da Fazenda. O que eles querem hoje é ver o preto no branco, a matemática, e dizer quanto o Rio de Janeiro está conseguindo a capacidade de arrecadar e a diminuição do custeio. A gente terá uma dificuldade muito grande, sob pena de afrontar o regime, de aprovar qualquer tipo de incentivo. Um paliativo para isso seria, por exemplo, a mudança da modelagem de tributação. Se a gente consegue, por exemplo, acabar com a substituição tributária, já é um certo alento a determinados setores. Essa é uma discussão que a gente pode fazer, e aí não tem óbvio se legal. É só uma questão, realmente, de dar o embasamento legislativo que a gente pode fazer por aqui, e aí a importância de a gente estar fazendo à frente, conjugada, alerje e Câmara Municipal, aqui dentro da Assembleia, que dá um caráter mais institucional. E o outro ponto relevante é que a gente possa fazer esse tipo de discussão para os impostos que são do âmbito municipal. O Rogério vai falar tanto do ISS quanto do IPTU. Mais uma vez dizendo, eu sei que pode parecer enfadonho reunião, discussão, se a gente não parte para o encaminhamento prático. Então, a minha grande preocupação é não dar o tom a essa reunião e a essa frente como mais um encontro, mais uma discussão, mais um painel, e que a gente não encaminhe nada na prática. A tua intervenção é fundamental, porque, quando a gente está com o secretário e vai fazer essa diligência junto ao governo do Estado, com alguns pontos específicos, claro que a gente vai colocar algo relacionado a isso, evidentemente, tendo que ficar adestrito ao que está previsto no regime de recuperação, mas pensando medidas alternativas. E uma dessas é essa criação dessas zonas de interesse econômico para a cidade e para o Estado do Rio de Janeiro. A partir daí, a gente pode, sim, ter um tratamento tributário diferenciado e pensar em alguma coisa, tanto de iniciativa parlamentar, quanto na Câmara Municipal também, e fazer essa ação conjugada. Eu vejo com muito bons olhos para um resultado imediato a questão da substituição tributária e da criação dessas zonas de desenvolvimento local. A gente pode tentar mesclar o que diz respeito ao imposto municipal quanto ao imposto estadual. O centro do Rio de Janeiro está incluído nessa zona? O centro do Rio de Janeiro incluído. Por isso que a grande temática da frente, Sérgio Fernandes, é a gente criar uma frente parlamentar. No início, era uma frente parlamentar para o desenvolvimento do centro da cidade. Mas, para não ter um caráter mais abrangente, a gente ter mais facilidade de aprovar medidas, talvez um grande produto dessa frente seja a criação dessas zonas de interesse econômico, incluindo o centro da cidade, até como um modelo a ser seguido, como um paradigma a ser seguido e copiado para outras áreas, que a gente possa dar mais efetividade ao polo. E aí, mais uma vez, eu destaco a importância de ter uma representatividade parlamentar. tanto no âmbito estadual quanto no âmbito municipal. Porque, em determinado momento, as coisas se misturam. Não só no aspecto do ordenamento ou da segurança pública, mas, sobretudo, na tributação. Tem impostos que, claro, são de competência estadual, impostos que são de competência municipal, mas que a gente pode dar um tratamento, dar um encaminhamento muito parecido e, sobretudo, fazer com que os dois poderes, público estadual e municipal, encarem institucionalmente a criação dessa frente, consequentemente, dos polos. Com todo o respeito à Firjan, à Fê Comércio, a relação é muito franca, muito bacana conosco. Mas, efetivamente, quem está aqui é aquele que trabalha na ponta, é aquele que conhece os dilemas, o dia a dia e as peculiaridades de cada região. É claro que, eventualmente, a Fê Comércio, a Firjan, elas podem ser grandes parceiros, mas essa discussão, eu senti a falta de uma discussão mais na essência, mais na fonte do problema. Aqueles que estão vivendo diariamente, como os senhores que estão aqui no centro da cidade, vivendo os dilemas do centro. A importância de ter a Secretaria de Estado, desenvolvimento, é porque o Rio tem algumas ferramentas específicas, como a AGRI. A partir do momento que se cria canais de financiamento com a AGRI, é importante que a gente dê esse tom não só pelo segmento. Claro que tem um estudo macroeconômico daqueles segmentos que são relevantes e que mais carecem de incentivo ou de financiamento, de crédito facilitado, mas, sobretudo, pelo zoneamento. É um modelo de abordagem que não foi realizado ainda, mas eu tenho convicção que a gente pode dar o ponto de partida e partir, por exemplo, para a AGRI ter uma linha de crédito específica para os comerciantes do centro da cidade, para os comerciantes do polo do centro, para os comerciantes do polo do bairro tal. E aí a ideia de a gente criar como primeiro produto dessa frente esse zoneamento pelo interesse econômico local e não pela modalidade e pelo setor produtivo. Agradecemos muito a iniciativa de vocês. Parabéns. Na verdade, eu só vou rapidamente falar sobre essa questão. Na verdade, eu falo para todos os setores de evento, etc. não só em relação ao centro. Depois eu particularizo um pouco a situação. Na verdade, o grande imposto que pesa sobre os comerciantes na cidade do Rio de Janeiro em relação ao municipal não é nem muito o ISS, até porque o ISS não impacta tão diretamente assim de maneira direta ao impacto. É óbvio que tem setores específicos como os eventos em que o ISS é muito marcado e muito importante fazermos alguma coisa em relação a isso. estou já dando uma justificativa e fazendo menção a isso. Na Câmara do Rio de Janeiro essa semana está pautado um projeto justamente para reerguer os setores de eventos, comércios que há tanto tempo e tanto sofreram com essa pandemia. Então, os setores de eventos, shows, casas de festas, etc., que versam justamente sobre as alíquotas de ISS. Uma questão de redução da alíquota de ISS até, durante cinco anos, até que se restabeleça, retorne os 5%. Mas que dê, pelo menos, um respiro nessa fase inicial, um aumento escalonado, sempre com o compromisso do empresário de manter o investimento e, obviamente, manter a arrecadação de maneira indireta. Todavia, nós sabemos que toda vez que diminuímos o imposto, o que nós queremos é fomentar a economia de maneira indireta, aumentar o investimento, aumentar a geração de emprego. E isso começa a ser pautado num projeto que não é só meu, do vereador Rafael Luiz Freitas, do presidente da Casa, o vereador Carlo Caiado, dentre alguns outros colegas, e que nós vamos começar a votar já nessa semana em primeira discussão. Então, já deixo um recado que é importante a participação popular, a participação de cada um dos setores envolvidos, a fim de que se faça cobrança, realmente, a cada um dos vereadores, porque é uma pauta que é complexa, é uma pauta que, em alguns pontos, não tem a concordância do governo municipal direta, então, nós precisamos, pode ter certeza que uma das principais armas da sociedade é a pressão popular. tão importante a ajuda de vocês do setor para que nós consigamos aprovar esse projeto que, sem dúvida nenhuma, será de grande relevância para o setor de eventos que tanto foi combalida durante essa pandemia. O comércio, em geral, eu acho que o grande marcador municipal de imposto é o IPTU. Normalmente, os IPTUs dos comércios são localizados em bons locais, aumentam, são lojas e estabelecimentos maiores e o que pesa realmente é o IPTU. Isso é uma discussão que teremos, até dentro do plano diretor, nós estamos com a discussão em relação ao IPTU de alguma coisa, de uma alíquota especial, algum tipo de perdão de dívida, como já provamos, por exemplo, com os hotéis que foram muito abatidos durante a crise do Covid-19 e nós estamos avançando disso. especificamente em relação ao centro, nós estamos trabalhando junto não só ao centro da cidade de Saara, mas também durante todo o corredor cultural e eu também faço o mesmo apelo, um projeto de lei de minha autoria, que seja, todos sabem, que os comerciantes, os lojistas do polo cultural, não só do Saara, mas também da Lapa, por exemplo, eles já têm por si só direito à anistia de IPTU, isenção de IPTU, melhor dizendo, desde que façam obras de fachada em relação aos casarios e etc. Só que todos nós sabemos que durante essa pandemia é incongruente, não é justo nós cobrarmos esse tipo de obra para que se mantenha essa isenção num período tão difícil. E mais do que isso, ainda que nós estejamos, graças a Deus, saindo desse caos de saúde e a normalidade esteja voltando, na verdade, nesse momento, não é o momento de exigir dos comerciantes esse tipo de obra, até porque eu tenho certeza que eles estão querendo se concentrar no carnaval, fazer estoque, repor mercadoria para poder, conforme bem disse o meu amigo, é no carnaval que eles vendem mais. Então, não tem como nós cobrarmos esse tipo de coisa, uma obra de fachada, uma obra de remodelação, num momento em que os lojistas estão abatidos, estão combalidos e estão precisando fazer estoque e caixa para poderem se recuperar no carnaval e nas festas de final de ano. Então, também está pautado para essa semana ou início da outra, o projeto em primeira discussão também, que prorroga essa anistia. Então, são esses dois fatores, para os eventos, para os comércios, enfim, nós estamos com essa política de ISS que está na casa, já para votar essa semana, em relação específica ao centro da cidade, ao polo cultural, a questão de isenção. E não só isso, não, eu digo, eu acho que quanto menos o executivo atrapalhar, mais ele ajuda, muita ajuda quem não atrapalha. E é esse tipo de coisa que nós temos que ouvir, eu converso com o polo Saara, nós tivemos boas ideias, em que a iniciativa privada pode ser muito beneficiada, com atitudes do executivo, como, por exemplo, as vigas, nas frentes das lojas, enfim. E, para terminar também, falando para todos os setores, esse mês, nós vamos votar também na Câmara dos Vereadores, um projeto que já veio do Estado, que é o projeto de desburocratização e simplificação. É auto-vistoria, auto-declaração, que é fundamental. Na verdade, o que nós fazemos, historicamente, é criar inúmeras dificuldades para depois se vender as facilidades. Aliás, isso é uma política que não cabe, não é só do âmbito político normal, não. Na verdade, a gente, a política muito vem se baseando nisso. A gente cria dificuldades e depois vende uma facilidade para atrair o público, atrair o comerciante, atrair o eleitor e etc. É esse tipo de manobra que nós devemos acabar e, conforme bem colocou o nosso secretário, o principal armamento para o desenvolvimento econômico do Estado é, sem dúvida nenhuma, a desburocratização. Então, é outra pauta fundamental que a Câmara dos Vereadores irá votar e, sem dúvida nenhuma, com apoio popular e pressão, nós conseguimos aprovar do jeito que nós fizemos com o Reviver, que existiam cláusulas dentro do Reviver que muito prejudicariam a propriedade privada, a invasão, até mesmo o comércio, como liberação de comércio ambulante, esse tipo de coisa, que nós conseguimos, graças a Deus, modificar e fazer um Reviver pelo menos um pouco mais justo e que, sem dúvida nenhuma, como bem colocou o secretário, o comércio depende de pessoas. Então, nós precisamos criar um ambiente favorável para essa circulação de pessoas, para moradia, para que se desenvolva um comércio de qualidade que também vai fazer para a cidade do Rio de Janeiro. Quero passar a palavra para a Mariana Boirardi. Depois, a gente entrar no tema aqui da Ordem e Segurança Pública. Bom, boa tarde a todos. Essa comissão, acho que é importantíssima, não só para o nosso Estado, mas para o município do Rio de Janeiro. Quero agradecer imensamente ao deputado Rodrigo que abraçou a causa das micro cervejarias e foi num momento importantíssimo na qual a gente conseguiu eliminar a substituição tributária, que significava uma margem de valor agregado de 130% e que correspondia a 25% do nosso lucro bruto. Então, conseguir eliminar isso foi muito importante. hoje, a gente só depende da normatização do Cefaz. E, assim que a gente conseguir, eu tenho certeza que nós vamos evoluir muito aqui no nosso Estado. Após essa votação e essa aprovação, eu tive governos, não só da Itália, mas como norte-americano, me procurando justamente para querer se estabelecer na cidade do Rio de Janeiro, pois é a cidade que mais consome o sope no mundo. Porém, é a cidade que mais tem burocracia para as micro cervejarias. Começando pela Vigilância Sanitária, que quer fazer o trabalho do Ministério da Agricultura e Pecuária, taxando as micro cervejarias, uma péssima lei de zoninhamento, na qual a gente não consegue ter micro cervejarias. Eles entendem que micro cervejaria é altamente poluidora, como se fosse uma Ambev ou um grupo Petrópolis, mas não. Nós somos menos poluentes que um restaurante ou uma lanchonete. Nós conseguimos trabalhar em espaços pequenos. Nós conseguimos movimentar a economia em pequenos espaços. Hoje, falando do centro, nós conseguimos ter uma micro cervejaria na região do centro da cidade, que é a Marmota, e foi num espaço de tempo curto e que nós conseguimos estabelecê-la ali. São muitas leis que impedem de vir micro cervejarias para cá, principalmente a do exterior. Aqui nessa casa, na Alerje, existem mais de 100 projetos de leis que impactam diretamente na produção, rotulagem e envasamento de uma cerveja. E sem conhecimento nenhum. Então, por isso que eu agradeço imensamente ao deputado Rodrigo Amorim, porque ele conseguiu fazer uma lei que nos ajudasse e escutou todas as nossas dificuldades, e conseguiu debater com os outros deputados e conseguiu botar a lei como nós realmente necessitávamos. E agora, essa parte municipal, o Rogério se prepare, porque ele vai ter muito o que escutar sobre cerveja e nós temos muito o que mudar e a gente conseguir trazer essas micro cervejarias de fora do país para se estabelecer aqui e movimentar a gastronomia e o turismo cervejeiro. Então, muito obrigada, família Amorim. Não só a cerveja, mas os vinhos também. Os vinhos também. Os vinhos também. Os vinhos também. Na verdade, nós estamos tendo uma grande contrabando de vinho. As pessoas estão comprando vinho lá em São Paulo. Inclusive, para quem não sabe, o Rio de Janeiro possui uma vinícola que fica em... Esqueci o nome da cidade, desculpa. Tem uma... Confidência, isso. Em Confidência. E nós somos o único Estado do Brasil... Interesópolis agora. Interesópolis agora. E nós somos o único Estado do Brasil que temos a plantação de lúpulo legalizado. E isso é importantíssimo para a gente e que gera muito na gastronomia e no turismo. Existe uma coisa interessante, Mariana, que você toca quando, às vezes, o Estado acha que vai lucrar com certas atitudes. É, na verdade, um grande tiro no pé. se o que nós vemos hoje, por exemplo, no mercado de vinho, como acontecia na cervejaria, é o seguinte. As pessoas, hoje em dia, com comércio eletrônico e digital, eles estão comprando vinho através dos aplicativos, pelos mercados livres da vida e etc. E os vinhos vêm de São Paulo e as nossas lojas do Rio de Janeiro estão tomando prejuízo atrás de prejuízo. E, na verdade, o que nós estamos tendo é um aumento de arrecadação. Pelo contrário, nós estamos tendo uma brutal perda de arrecadação, perda na geração de empregos, com a falsa ideia de que, aumentando o imposto, nós vamos aumentar a arrecadação. Isso, na verdade, é uma grande bobagem. É óbvio. Provamos a reforma tributária e uma das cláusulas que eu bati firme e lutamos muito é para que cada incentivo fiscal venha acompanhado de um estudo de impacto, tanto no econômico quanto na geração de emprego. Nós não podemos simplesmente oferecer um incentivo fiscal e deixar ele lá durante cinco, seis, sete, oito anos e não avaliarmos os impactos desses incentivos que nós damos. Então, durante essa reforma tributária, nós fomos muito incisivos em relação a isso. Vamos dar os incentivos fiscais, mas que a Prefeitura e o Executivo enviem à Casa Legislativa anualmente os estudos com os impactos de cada setor e à Casa de maneira democrática e representando de fato a população do Rio de Janeiro diante desses estudos e desses impactos, nós possamos verdadeiramente manter ou não cada um desses estímulos fiscais. Então, é importante nós termos isso em mente. Não é estímulo para todo mundo, mas também não é aumentando o imposto que nós vamos conseguir tirar o Estado do Rio de Janeiro desse Estado calamitoso que nós vivemos. Eu tenho uma questão na questão tributária, acho que tem um estudo que a gente pode fazer e pode ser um objeto dessa frente, é fazer uma análise do que está confaseado com os demais Estados aqui da região sudeste. E a gente pode replicar o modelo que está sendo feito e colar o que está sendo feito, por exemplo, em Minas. Na questão específica da cerveja, a gente consegue copiar o modelo de Minas e cair ao invés de 14 mais 2, a gente para 8 mais 2. Ou seja, uma redução de quase a metade da incidência tributária. E eu tenho certeza que isso não dribla o regime de recuperação, não é uma manobra no regime de recuperação, mas sim um instrumento legal que a gente pode fazer porque há a previsão legal do que está confaseado a gente replicar o modelo aqui no Rio de Janeiro, o modelo esse que é replicado e que é feito e praticado em Minas ou São Paulo, o que faz também com que o Rio de Janeiro deixe de ser, aquilo que o Rogério bem disse, a sonegação ocorra aqui dentro com os nossos vizinhos. Há exemplo do que acontece com combustível, que vão comprar combustível em São Paulo, no Espírito Santo, que a gente possa fazer com que isso deixe de ocorrer também em outros setores. É também algo que a gente pode analisar aqui naqueles segmentos que são inerentes aos polos que a gente está tratando agora e as regiões que a gente está estudando agora, analisando agora. A gente pode fazer esse estudo pormenorizado do que está confaseado em São Paulo, Minas e Espírito Santo e tentar replicar o modelo tributário aqui também. Eu, para dar encaminhamento aqui à questão da segurança e do ordenamento, eu quero te passar a palavra, Isabel, porque, além dessa questão toda, existe um problema muito grave no centro da cidade, que são as invasões. A gente sabe que o empreendedor, que o proprietário aqui no Rio de Janeiro tem sofrido muito com essas invasões que são amparadas por esses canalhas da esquerda que estão aqui dentro da Assembleia Legislativa. Essa turma que está aqui hoje aplaude a invasão e, mais uma vez, sataniza o empreendedor, sataniza o proprietário de algo que é amparado na Constituição Federal, que é o direito à propriedade e é basilar para qualquer modelo de desenvolvimento econômico, para qualquer democracia, é a garantia legal, a garantia institucional da propriedade privada que está sendo amplamente desrespeitada aqui no Rio de Janeiro. Então, junto com os problemas relacionados ao ordenamento, à segurança pública propriamente dita, a gente tem que incluir essa questão da segurança jurídica do proprietário. A gente teve a ideia aqui agora de colocar na pauta de conversa com o Palácio Guanabara, dentre aquelas que eu narrei aqui, uma discussão específica sobre a titulação de imóveis no centro do Rio. Saber como a gente pode fazer junto ao Poder Executivo, Sérgio, para que a gente possa ter segurança para aquele proprietário e fazer com que essa barbaridade que está acontecendo no centro do Rio de Janeiro, que são as invasões, os prédios invadidos, e depois que invade, entram todos esse aparelhamento de um setor ideológico que faz com que nunca mais se tire. E, infelizmente, um judiciário paternalista, um judiciário totalmente contaminado também pelo viés ideológico, com que gera uma total insegurança e permite esse absurdo que tem acontecido aqui no Rio de Janeiro. Então, quero te passar a palavra para a gente encaminhar aqui as questões relacionadas à segurança pública, ao ordenamento e à defesa da propriedade privada. Bom, de qualquer jeito, muito obrigada, Rodrigo, Rogério e a todos que estão aqui. E o tema da propriedade privada foi o que me aproximou ao deputado Amorim e ao vereador Amorim, que eles escutaram. nós temos uma legislação muito propícia ao tema da invasão, porque, na verdade, a propriedade privada é lastreada na posse no país todo. Nós viemos de capitanias hereditárias, nós viemos de outorgas pretéritas e nós temos a legislação de regulamentação da propriedade em 1976. Então, é uma lei muito nova. Os imóveis antigos, eles ainda não tinham a abrangência dessa lei. Em 2017, é lançado um provimento, provimento 65, onde se busca a desburocratização pela legitimação dessa propriedade, que é o provimento 65 do uso capião extrajudicial. Os registradores aqui no centro, eles sabem de uma média de 70% de imóveis vacantes ou jacentes, eles não podem fazer nada e isso propicia muito as invasões. Então, uma pessoa de boa-fé ou invasor, tecnicamente, são iguais. Eles não têm a titulação. E, quando há a titulação, a burocracia para inventários, enfim, são absurdas, porque, antigamente, tinha muito o imigrante que não tinha a documentação, não tinha o CPF, não tinha... Às vezes, a documentação, ele adquiria e adquiria aquilo de uma forma... Ele adquiria a posse. Então, a minha sugestão sempre é criar um mecanismo de auferir a propriedade legal, talvez um feirão, como o Dom Pedro fez, quando ele deu os imóveis. É uma campanha e tem que se sentar junto com os registradores, porque eles têm que ter a segurança com as fazendas, tanto municipal como estadual, de ele não estar cometendo um crime de evasão fiscal. Ora, se um juiz pode titular numa ação de uso campeão, por que que o registrador não pode ter o condão sem ter uma responsabilidade jurídica em cima dele? Então, eu e alguns amigos do tema, venhamos conversando com registradores, a média de vacância titular no centro da cidade é de 70%. É muito grave. E isso beneficia também esse programa, tanto a fazenda municipal como o Estado. É importante isso. E você legalizando, você vai coibindo o irregular. Você vai coibindo o ilegal. Entendeu? Não pode o legal ser condenado a vida toda e o ilegal com três anos ter o imóvel titulado. Isso não pode ser admitido. Então, se condena a ser legal, você passa a ser errado quando você é legal, porque o imposto é proibitivo, é condenável. Como é que é? Você vai tirar do bolso um valor e outro. O exercício da cidadania, todos nós passamos por uma rua, às vezes uma marquise pode cair. Por quê? Você vai ter uma licença de obra se você não tiver titulação? Você não consegue. Você vai intimar quem? Então, é o exercício da cidadania, a propriedade privada, tudo se funda nisso. Você abre um comércio num imóvel, você mora num imóvel e é um tema muito importante, é um tema de base que ele é pouco enfrentado, é um pouco conversado. E eu acho que essa parceria do Estado, do município, os registradores, a BAMI, eu acho que tem que conversar conosco, e outros entes, é fundamental para que se reorganize um centro com uma virtude. Comece-se com um ciclo virtuoso e não o vicioso que nós vivemos até aqui. Muito obrigada, boa tarde. sem dúvida nenhuma, quero propor, Sérgio Fernandes e Rogério, que a gente, nesse dever de casa nosso aqui, de uma próxima reunião com o Palácio Guanabara, com aqueles temas, que a gente crie um item específico, até talvez com uma reunião específica sobre o tema, trazendo não só os tabeliães, os registradores, os notários e, sobretudo, a autoridade estadual e municipal, para que a gente possa começar a criar talvez um marco legal, uma reforma nessa legislação e que a gente possa fazer uma regularização fundiária do centro da cidade numa grande campanha e que, sem dúvida nenhuma, quem vai lucrar na ponta não é algo em benefício somente da segurança jurídica daquele indivíduo que detém a propriedade, não. É bom para o desenvolvimento local, é bom para esses casos, por exemplo, para a manutenção de fachada, para a manutenção predial, que, em última análise, implica na vida das pessoas. Então, é fundamental que a gente possa ter essa segurança jurídica e possa discutir o tema. Serginho. Esse aí não está bom. Bom, fazendo uma complementação especificamente com relação à questão do centro da cidade, a gente vê um esvaziamento, isso está muito claro. Agora, o que muito me preocupa é o centro da cidade perder uma vocação. O centro da cidade sempre foi um centro administrativo, onde os prédios públicos ali estavam instalados e o fluxo de pessoas era enorme no dia a dia. Com a chegada da tecnologia e com o impacto da pandemia, a gente vê um esvaziamento do centro da cidade e uma tentativa de buscar uma nova vocação para o centro da cidade. O que ter no centro da cidade para que a gente novamente possa atrair as pessoas, atrair o comércio a investir no centro da cidade? Porque hoje se pensa em transformar o centro da cidade num local de moradia, mas isso vai demorar muito tempo. Isso não é uma coisa tão simples. Isso precisa ser organizado, isso precisa ser planejado, mas os comerciantes não podem esperar um resultado disso para os próximos cinco, dez anos. O que nesse momento é possível fazer para trazer de volta a circulação de pessoas no centro da cidade? Isso é fundamental, porque senão o que nós vamos ver é o não funcionamento dessa questão da moradia, porque nesse espaço ocioso que vai ter, o centro da cidade vai ser tomado por moradores de rua, consequentemente invadindo prédios e propriedades e a gente vai estar aqui num verdadeiro caos e a gente sabe que quando se perde esse controle é muito difícil ou precisa ter uma força muito maior para poder retomar. Então, eu tenho essa preocupação de qual vai ser a vocação do centro da cidade daqui para frente. O que a gente pode fazer para atrair novamente as pessoas a circular no centro da cidade? Foi o que eu disse, o Rio de Janeiro teve um período de grandes investimentos, a gente vê hoje um centro, VLT, Museu da Manhã, mas eu acho que tudo isso ainda está pouco, a gente não está valorizando da maneira correta, a gente vai focar o centro da cidade numa questão turística, resgatar a questão da gastronomia, um grande corredor cultural, o que pode ser feito? A gente, numa simples mudança aqui do próprio prédio da Alerj, a gente verifica como aquela ponta de lá se esvaziou, como o comércio do outro lado aqui, 500 metros daqui, ele esvaziou e ficou abandonado e aí a gente tem sempre esse medo de quando tem o abandono, quando há a ausência do poder público, que uma desordem se instale ali e a gente sabe que a partir do momento que se instalar uma desordem, que a bagunça ficar generalizada, o poder público vai se afastando, se afastando, se afastando e a gente corre o risco de perder o centro da cidade. Então, acho que tem que ter um debate muito sério, muito responsável de qual será a vocação e como a gente pode encaminhar o centro da cidade do Rio de Janeiro de modo imediato. Você ter um planejamento para transformar em moradia e tudo mais, não tenho dúvidas de que isso é importante, mas isso demanda tempo, ter uma questão cultural, ter uma questão de hábito e entre isso se tornar uma realidade e esse período, essa caminhada, a gente perder o centro da cidade não vai acontecer. nem uma coisa, nem outra. Então, acho que o debate do centro da cidade passa necessariamente por ações imediatas do poder público, porque se a gente for esperar médio e longo prazo, o centro da cidade vai se deteriorar e a gente vai perder uma oportunidade de estar novamente valorizando e atraindo circulação de pessoas e investimento para o centro da cidade. Então, acho que fica esse encaminhamento da gente buscar uma saída imediata, uma resposta rápida. Em um ano e meio, o centro da cidade acabou, se esvaziou. E a gente não vê nessas empresas, a Petrobras, um TJ, uma Justiça do Trabalho, o intuito de retomar 100% aquelas atividades que eram presenciais. Todos os setores públicos estão encaminhando novamente para o trabalho remoto ou se readaptando. o que fazer para o nosso centro da cidade voltar a ter circulação, voltar a ter atividade. Qual vai ser essa vocação? A gente precisa discutir isso com muita responsabilidade. E, nessa questão, a gente tem um grande problema que a ordem pública e o ordenamento e a segurança pública acabam sendo a ponta desses problemas de ausência de circulação de pessoas e desse esvaziamento do centro. Então, eu fico muito satisfeito e o major pode me corrigir, porque existe uma sinergia entre os comandos de alguns batalhões. São comandantes coronéis que são parceiros da polícia, são amigos oriundos da mesma turma. E, hoje, a gente percebe isso no comando do 5º batalhão, o coronel Ludo Angelo. A gente percebe isso no 6º batalhão, o coronel Eduardo Costa, o 19º com o coronel Luciano e o coronel Luciano do 23º também. Então, a gente pode, hoje, através de uma relação de proximidade desses comandos, tentar encaminhar aqui para adotar um modelo, um paradigma com o 5º batalhão que pode ser replicado para outros polos e outras zonas que a gente está narrando aqui. Então, é fundamental, Perrota, que a gente faça um modelo específico analisando as características dessas regiões, que são características muito parecidas, que é local que se pretende no centro da cidade agora com o projeto Reviver também que se torne residência, mas são locais de plena circulação de pessoas, o que deveria ser, um local de comércio muito forte e que a gente possa ter um olhar conjugado com os programas de segurança presente, por exemplo, no 5º batalhão para salvar esse comércio do centro da cidade. Eu percebo uma fragilidade, aí eu falo como cidadão, eu percebo uma deficiência da Prefeitura do Rio de Janeiro porque eu esperava um choque de ordem em janeiro desse ano e esse choque de ordem não aconteceu, a coisa tem se agravado, a Prefeitura está desejando, está deixando muito a desejar no que diz ao morador de rua, que ninguém aqui é insensível, a gente sabe que é um problema social, mas é necessário esse enfrentamento e aí, como sempre, a Polícia Militar acaba sendo, caindo no colo da Polícia Militar todos os problemas, mas eu quero pedir um especial apelo para que a gente possa desenhar aqui a quatro mãos um modelo novo, um olhar especial para a região do centro da cidade e que possa ser replicado nesses comandos que eu citei anteriormente e ser abraçado pelo governo do Estado como um modelo a ser seguido para essas zonas de desenvolvimento e esses polos que a gente está exemplificando aqui. de passar a palavra e, na sequência, passar a palavra para o major, subcomandante do 5º Batalhão. Boa tarde. O que eu vejo no centro da cidade como lojista, principalmente ali na Rua da Carioca, é que a gente enxuga gelo todos os dias. Todos os dias. A gente tem uma praça abandonada ali onde o centro presente faz blitz ali e pede os moradores de rua para sair da praça para que a gente consiga abrir a loja, que é sujeira para tudo quanto é lado, resto de comida, que, como o Eduardo falou, era o polo de abastecimento de comida no Saara. E eles vão andando e vão comendo e sentam na frente do seu estabelecimento, comem, deixam ali a quentinha e vão para o outro polo que vai dar comida para eles. Então, assim, a gente percebe que o centro da cidade está muito abandonado e a gente não consegue, como lojista, pensar há anos atrás como era o centro e ver que aquela região ali está abandonada e você, como lojista, vê que um ponto bom onde tinha um fluxo de gente passando e você, vendo como está, você não acredita que a sua loja possa ficar ali por um abandono de várias coisas, de setores que não... A prefeitura não dá um apoio para a gente em questões desse choque de ordem. é o camelô que passa na sua porta que monta uma barraquinha ali e, enfim, você não consegue passar. A gente ali com a Petrobras, o prédio da Petrobras que agora eles vão, em outubro, 30% do funcionário vai voltar a trabalhar e a gente vê ali que o pessoal não vai ali para o lado da Carioca ali da 7 de setembro porque está muito deserto e o medo, as pessoas têm medo de andar no centro do Rio e a gente acaba que, como lojista, se o cliente não passa, não visualiza aquilo, ele não compra. A gente não fica só à mercê de internet ou de entrega. A gente precisa que as pessoas passem porque é isso que faz o movimento, é você conseguir vender a sua mercadoria. Então, assim, é triste. A gente vê o centro do Rio que em todo lugar do mundo é supervalorizado e aqui no estado do Rio de Janeiro fica assim, nessa situação, entendeu? Então, a gente vê que enxerga, a gente enxuga gelo todo dia e está cansando, a gente fica cansado porque a gente perde o fôlego, a gente já não tem mais dinheiro para aguentar, enfim, muitas coisas. Então, acho que com essa frente parlamentar que está se criando para tentar revitalizar o centro, a Rua da Carioca está abandonada, entendeu? A gente tem um problema muito grande na Rua da Carioca que é o Banco Opportunity ali, que a maioria dos imóveis, que é uma rua extremamente tradicional. É a vocação natural, não é? Sim, entendeu? Então, assim, a gente fica ali, a mercê, a gente já está perdendo o fôlego, entendeu? Então, assim, a questão dessa questão da moradia ali, da praça, tem um ali do lado que é um negócio de invasão ali que entra morador de rua, entendeu? A gente fica assustado, entendeu? A gente não é insensível, a gente entende que muita gente está passando por dificuldade, só que a gente também precisa de um fôlego, a gente precisa ter uma respiração muito grande ali porque está difícil todo dia passar por essa situação, entendeu? Perfeito, parabéns. Bom dia, estou aqui representando o comandante do 5º Batalhão, o Coronel Ludogero, somos responsáveis pelo policiamento aqui do centro, como essa iniciativa do deputado foi muito interessante, o 5º, apesar da gente, nos quatro últimos semestres, a gente ter baixado os índices criminais, os índices ainda não estamos satisfeitos, não estamos satisfeitos com os atuais índices e o Coronel Ludogero, ele tem buscado incessantemente baixar esses índices, ele tem uma preocupação muito grande e nós precisamos dos senhores porque a gente sozinho não vai conseguir e o 5º ele se coloca à disposição dos senhores para o que os senhores precisarem, estamos de portas abertas. Major, eu quero, eu tive há uns 15 dias atrás no 5º Batalhão e o 5º Batalhão iniciou um sistema de monitoramento, talvez esse seja um ponto nosso, até de marcar uma visita aqui da frente ao 5º Batalhão para entender como funciona hoje esse sistema de monitoramento e entender a forma que a gente pode contribuir para isso. Aí eu vou dar um modelo que a gente está fazendo com o Coronel Eduardo Costa no 6º Batalhão de tentar integrar as câmeras privadas com a central de monitoramento do 5º Batalhão. Talvez isso aí seja uma boa agenda para que a gente conheça a central de monitoramento. De fato, é um esforço, Serginho, é um esforço do próprio comandante. Ele, com os recursos finitos, sem grandes recursos, mas fazendo uma gestão otimizada do que tem, ele conseguiu reformar um espaço físico no 5º Batalhão e instalar, em parceria com a iniciativa privada também, uma central de monitoramento, que é algo interessante e que pode servir de diminuição dessa mancha. só que, na verdade, o que preocupa a gente não é a mancha criminal em si. Eu sei, e foi dito, replicado aqui várias vezes nas nossas falas, que nós somos conhecedores que os números da segurança pública, eles, claro, estão distantes do ideal, do modelo dos sonhos, mas, sem dúvida nenhuma, a gente, fazendo uma comparação ao período histórico, os números estão muito baixos, realmente. há uma política de segurança que começa a surtir efeitos, e eu falo isso de uma maneira global por todo o Estado. O que nos aflinge, em particular, é, claro, o enfrentamento diário da criminalidade, mas, sobretudo, a questão pontual da ordem pública. Eu sei que a polícia, a polícia, ó, a figura aqui, falando de polícia municipal, é tanto discurso em prol da transformação da guarda em efetiva a polícia municipal, que cometa o ato falho de me referir à polícia municipal. Na verdade, a polícia militar não tem a competência originária do ordenamento urbano, propriamente dito. Eu sei que isso, a própria ausência da prefeitura aqui hoje, embora tenha sido convidada, reflete esse distanciamento do diálogo. Mas, o que a gente precisa é estabelecer, com o 5º Batalhão, uma política diferenciada. A gente não vai definir isso aqui agora, mas é que o Batalhão abra as portas para que a gente faça um modelo diferenciado de patrulhamento, identificando essas áreas relevantes de comércio no centro da cidade. O exemplo que eu estou dando ao senhor é um exemplo que foi visualizado por mim algumas semanas atrás por ocasião da reunião lá na Confeitaria Colombo. O modelo de abordagem conjugado com segurança presente e que a gente possa ter, e sei que o Coronel Lutangelo é aberto a isso, mas que a gente possa, institucionalmente, através da frente, propor e estabelecer um modelo de policiamento. Eu não sei se a solução é o reestabelecimento das cabines, por exemplo. Eu já ouvi, no âmbito da polícia militar, que as cabines é um modelo ultrapassado porque imobiliza efetivo. Mas eu não sei se é, por exemplo, que nós possamos estabelecer o baseamento de viaturas em áreas específicas. é fazer essa análise com as características do policiamento de uma área geográfica como o 5º Batalhão, que eu sei também que os senhores ficam responsáveis pelo enfrentamento da criminalidade, pelo policiamento de áreas conflagradas, como, por exemplo, as áreas aqui da Providência. Eu sei que são policiamentos absolutamente distintos, mas é necessário que nós juntos possamos criar aqui ou otimizar os recursos do 5º Batalhão e até pleitear junto ao governo do Estado, junto à Secretaria de Polícia Militar, fruto dessa frente também, o maior efetivo, um aumento de efetivo. Há uma demanda nossa aqui que eu acho que é uma demanda que todos apoiam, que é trazer os programas do governo presente, seja a Marcha pela Cidadania, o programa Segurança Presente e até a Lei Seca, como sede física à antiga unidade do 13º Batalhão. Talvez ali na região da Praça Tiradentes, que a gente pudesse, por exemplo, utilizar aquele prédio, que é um prédio do Estado, para basear, porque todas as operações sairiam dali. Claro que isso dá um aumento de efetivo. Eu tive a oportunidade de levar o Recon para Tijuca. Não necessariamente o Recon vai policiar a Tijuca, mas todos os dias as viaturas saindo para qualquer região do Estado, mas saindo dali adotam uma política de fazer um baseamento e, sobretudo, de fazer uma circulação em um determinado perímetro antes de voltar para a base. Então, são essas medidas que a gente quer discutir com o 5º Batalhão e, consequentemente, com a Secretaria de Estado de Polícia Militar para que a gente possa adotar um modelo específico de policiamento para esses cinturões que são os cinturões de comércio no centro da cidade. É fundamental isso. É claro que essa é uma decisão de Estado, mas se a gente não iniciar esse processo de discussão com o 5º Batalhão, a gente não consegue levar a demanda efetivamente para o governo do Estado. Então, eu queria, da mesma forma, como já uma medida, uma medida pragmática aqui da frente, que a gente pudesse, a exemplo do que vamos fazer com o Palácio Guarabara, para tratar de temas como tributação, desenvolvimento econômico, propriamente dito, que a gente pudesse marcar uma visita aqui da frente daqueles que queiram participar ao 5º Batalhão para conhecer a central de monitoramento e abrir ali o mapa da tua jurisdição e a gente poder ouvir o comerciante ali no loco e estabelecer uma política de policiamento específica. e aí eu não estou aqui querendo uma polícia, daqui a pouco vamos nos acusar de miliciano, de querer criar uma polícia privada para o comerciante. Mas não é isso. A gente tem que tratar quem gera emprego, quem paga imposto de forma diferenciada. Então, eu queria pedir ao senhor que a gente pudesse fazer essa próxima reunião no 5º Batalhão, conhecer a central de monitoramento, abrir o mapa da cidade, do centro da cidade e a gente ali a quatro mãos tentar desenhar uma política de policiamento diferenciado. Esse encaminhamento atende? Eu acho que é o primeiro pontapé, é o primeiro ponto de partido. Eu já me comprometi também com o secretário de governo para que nós façamos uma visita à antiga sede do 13º Batalhão na Praça Tiradentes. Essa demanda surgiu na nossa reunião lá na Confeitaria Colombo e, como eu disse anteriormente, tendo a sede dos programas ali, a gente tem um aumento de circulação de pessoas e de efetivo de agentes de segurança na região. E isso pode contribuir sem dúvida nenhuma também para essa sensação de segurança. Então, eu queria arrancar do senhor esse compromisso para que a gente possa fazer o próximo encontro específico para tratar de segurança na sede do 5º Batalhão, visitando a central de monitoramento e estudando uma forma de fazer um policiamento diferenciado. Com certeza. já está marcado. Bem, antes de passar a palavra ao senhor deputado, eu queria falar um pouquinho dessa questão do ordenamento que foi colocado ali. Na verdade, nós temos duas questões fundamentais, duas pedras fundamentais em relação ao ordenamento da cidade do Rio de Janeiro. Uma no que tange ao morador de rua e outra relacionada ao comércio legal ou legalizado ambulante. Não posso falar desses dois fatores sem fazer uma breve análise retrospectiva não política. Fato. Factual. Nós, infelizmente, nos últimos quatro anos já tivemos um verdadeiro abandono na cidade do Rio de Janeiro. Completa. Um dos grandes empecilhos que nós temos para tratar, por exemplo, com o comércio ambulante é que, na verdade, uma parte dele é legal. por mais surreal que possa parecer, paradoxal, boa parte desse comércio que, aos olhos do cidadão carioca que ama essa cidade do Rio de Janeiro, ama os seus bairros, é que eu estou falando não só do centro da cidade, não. Estou falando da Tijuca, da Zona Norte do Rio de Janeiro, estou falando da Zona Oeste, aquele comércio que, por incrível que pareça, uma barraca de pastel que ocupa metade da calçada na saída do metrô, ela foi legalizada pela antiga gestão. Então, nós começamos com o primeiro enfrentamento que é uma bandeira minha desde o meu primeiro dia de mandato. Não só pela ordem, mas porque sou um cidadão carioca. E, na verdade, é uma grande tolice acreditar que o problema do ambulante, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica ao trabalhador ambulante, mas sim a forma como ele é organizado, eu disse isso em uma audiência pública da Câmara de Vereadores, que assim como qualquer cidadão, o ambulante também tem que seguir regra. Eu não posso parar meu carro onde eu achar que devo parar. Assim como ele, não pode montar sua barraca onde ele determine, onde ele ache que para ele seja melhor. Então, na verdade, uma grande tolice e o desconhecimento da cidade do Rio de Janeiro e da característica de sua cidade, de seu morador, achar que o problema do comerciante ilegal é simplesmente a concorrência direta com o comerciante, não é, muito longe disso. Aquele que, como eu, por exemplo, vou ao centro da cidade consumir um quibe ou comprar uma ferramenta, eu não vou comprar do camelô. Eu quero uma ferramenta de qualidade ou então eu quero comer um quibe tradicional. Eu vou entrar lá. Só que o que acontece, comandante, é que a população do Rio de Janeiro não quer mais circular porque teme, porque não consegue utilizar a calçada porque simplesmente não tem, não é acessibilidade ao cadeirante, não, é acessibilidade ao transeúte andando, você não consegue mais trafegar pelas calçadas do Rio de Janeiro. Então, é uma grande tolice acreditar nisso. E é uma briga que eu tenho desde o início do mandato, que é tentar estruturar. Então, o primeiro comércio em relação ao comércio ambulante é esse, que muito dá impossibilidade de ação ou melhor, não é impossibilidade, porque em muitos locais, por sua, pela pressão do executivo, dos vereadores, dos deputados, nós estamos tentando suspender e levantar essas autorizações, só que para isso demanda um tempo, demanda um decreto que muitas vezes não é simples a abordagem que resolve isso, porque muitos, como disse, são legalizados por mais paradoxal que isso possa parecer. Segundo entrave que nós temos e que é um grave entrave aí em relação aos moradores de rua, que o acolhimento dos moradores de rua não pode ser compulsório. Isso é um problema grave que nós enfrentamos, grave. E o comandante não vai me deixar mentir, me corrija se eu estiver errado. Nas ações, por exemplo, da Marcha da Cidadania, a polícia sequer pode acompanhar de perto. Ela tem que ficar apenas à distância dando a salvaguarda, a proteção, caso ocorra algum tipo de intervenção mais violenta ou de uma reação mais violenta por parte de algum desses moradores de rua. E isso fruto de uma política, eu não entro direita, esquerda, centro, alto, baixo, médio, eu digo de uma filosofia política que tomou conta das casas legislativas nos últimos anos. Fruto, muito, do abandono da população à política. Aquilo que eu falei lá no início da minha conversa. Então é importante nós termos esses pontos. E nessa questão do centro da cidade, a questão de fato com o comandante, é muito menos policial. Realmente, é muito mais de ordem pública, de ordenamento público. Nós precisamos realmente e efetivamente cobrar uma medida. Eu falo isso sempre, já falei inúmeras vezes com o prefeito, o prefeito que tem a minha admiração, tem feito dentro de alguns aspectos um excelente trabalho, mas realmente nesse sentido falta realmente um vigor. e eu fico falando, enquanto nós mantivermos a política de que nós vamos manter esse comércio ambulante, essa desordem nas ruas, nós vamos estar correndo atrás do próprio rabo. Porque amanhã, se nós tínhamos um comércio ambulante, nós vamos ter dois. Que é um que já estava e o demitido da loja. Porque não tem empresário que aguente que se estende, manter os seus funcionários numa situação de total descontrole urbano. Então, na verdade, quando o nobre deputado Sérgio Fernandes coloca que nós precisamos pensar numa medida curto prazo, na verdade, nós temos duas medidas. Uma a longo prazo, eu sou médio e longo prazo, e eu acho que o projeto Reviver, se bem fiscalizado e quais emendas que foram realizadas, é uma perspectiva de futuro. Isso pode trazer um alento para a cidade do Rio de Janeiro, de trazer de volta a moradia qualificada para o centro da cidade do Rio de Janeiro. E, na verdade, falar de centro da cidade do Rio de Janeiro, nós estamos falando de centro da cidade, não só da cidade, mas do Estado. Se nós descemos ali no centro da cidade agora na central do Brasil, nós vamos encontrar pessoas de todos os cantos do Estado e de todas as regiões da cidade. Então, a longo e médio prazo, eu acho que o projeto Reviver vai fazer parte desse remodelamento e dessa reestruturação urbana. E, a curto prazo, eu acho que o principal incentivo que nós podemos dar é deixar o centro livre. para exercer as suas vocações naturais. Eu, há 15, 20 dias atrás, eu fui até o aeroporto de Santos Dumont e, hoje em dia, a população de rua, por exemplo, ela não toma conta apenas das calçadas da direita, encostadas ali, por exemplo, no hospital municipal do São Zaguear, nada disso. É literalmente pelas pistas do meio. A cidade tem verdadeiros equipamentos mobiliários urbanos, casas, carrinhos de mercado, entulho, e tudo desses moradores de rua. Então, na verdade, a forma que nós temos de deixar o centro da cidade, exercer sua vocação natural, que é um turismo, é inadmissível que o Rio de Janeiro não explora o turismo do centro da cidade. Centro Cultural Banco do Brasil, Mosteiro de São Bento, Calerge, agora que vai se tornar um museu, teatro municipal, simplesmente, pelo simples motivo que ninguém, de sã consciência, consegue pegar o metrô e saltar, num sábado, às 16 horas, na Cinelândia. Porque vai ser abordado da saída do metrô até o teatro municipal. Então, na verdade, é simplesmente deixar o centro da cidade exercer as suas funções até que o projeto de médio e longo prazo possa ser efetivado. Então, na verdade, o Saara sofre, por exemplo, com o impacto disso? Sofre, porque agora, quando você vai fazer uma festa, você prefere ir na Barra da Tijuca ou no estacionamento de uma loja que vende artigos de festa e você não compra mais no centro. A Tijuca sofre com isso? Sofre com isso. O comércio da Tijuca sofre com isso. Porque ninguém consegue frequentar mais a Praça das Pernas. Meia, que eu tenho em consultório, fica difícil almoçar nas Dias da Cruz. E nós vamos falando, se a gente pode falar com muito mais propriedade do que eu na região de Da Penha e etc., na Zona Norte, que com certeza sofre o mesmo impacto. E a Zona Sul, que é o coração da cidade do Rio de Janeiro do ponto de vista turístico, e na verdade é o grande atrativo de turistas na cidade do Rio de Janeiro, que é a Zona Sul, hoje em dia você não consegue mais trafegar pelas ruas de Copacabana, que é o principal bairro turístico dessa cidade. Então, não tem como nós sairmos dessa encruzilhada econômica sem, de fato, parece enfadonho, parece chato, mas não é, sem olharmos com muito cuidado e carinho para essa questão do ordenamento urbano dessa cidade. Então, mais uma vez eu peço aos senhores que nos ajudem com isso. A pressão popular de vossas senhorias é intensa. Pressão nas redes, o apoio àqueles legisladores, seja no âmbito estadual ou no âmbito municipal, não é apoio, quando eu digo apoio eu não digo aclac, não, não é bater palma para o político. Eu acho que não é para isso que serve, pelo contrário, a política seria muito mais virtuosa se tivéssemos a participação popular para crítica e não para carque comprada, mas naqueles projetos e naquelas ideias de fato, de interesse público em que a sociedade cobrasse o executivo e apoiasse o legislativo porque muitas vezes é essa pressão popular que faz com que as coisas ocorram. Existe uma uma história na política que é muito verdadeira é a pressão popular é o que move as coisas, político tem medo do voto, então é isso que nós precisamos, é do apoio popular para de fato projetos que aos olhos do que parece ser a maioria porque eles são a minoria mas são barulhentos, nós que somos a maioria durante muito tempo ficamos calados, então essa política é muito bonito, eu chegar por exemplo na Câmara dos Vereadores e olhar na pauta do dia ter um projeto que inibe como tem de um vereador de direita que inibe por exemplo a repressão ao vendedor ambulante com todo o respeito ao vendedor ambulante que eu tenho, então vamos proibir as fiscalizações das lojas também? Isso não acontece, então eu tenho um projeto de lei me deparo na pauta do dia com um projeto de lei que proíbe a ordem pública de atuar contra o comércio ambulante e eu quando vou à tribuna falo que eu tenho nojo do pobre, não é isso, é uma relação, então nós que somos a maioria somos silenciosos enquanto a minoria é muito barulhenta, então nós precisamos de verdade, soa num primeiro momento como elitista, soa como antidemocrático, soa como impopular nós tocarmos da ferida de verdade, respeitando sempre o comércio ambulante que são trabalhadores que precisam levar o pão para casa, mas conforme eu disse, de maneira ordeira, não é possível que dentro do mercado popular da Tijuca, dos 110 quiosques, só 30 estejam sendo utilizados efetivamente e os outros 70 estão na praça Sospenda montando barraca, isso prejudica o próprio trabalhador ambulante que está dentro do camelódromo e que não está tendo frequência, as pessoas não estão indo ao camelódromo porque estão comprando na praça, isso faz mal para a cidade, isso faz mal para o comércio ilegal, tradicional, isso faz mal para o próprio comércio ambulante, então é preciso que essa maioria deixe de ser uma maioria silenciosa, não estou falando em desordem, estou falando em silêncio, em se expressar de uma maneira veemente vamos votar por exemplo um projeto de reestruturação econômica da cidade do Rio de Janeiro e eu aposto que as galerias vão estar vazias, agora vamos ver por exemplo na votação desse projeto que inibe o Estado, o Estado que eu digo não é o Estado não, digo o município, de fiscalizar o comércio ambulante, vamos ver quantos vão estar nas galerias tentando pressionar nós vereadores e nos vaiando quando eu disser por exemplo que é um absurdo nós não podermos fiscalizar o comércio ambulante eu vou receber vai de pelo menos 30, 40 pessoas que vão estar na galeria por quê? porque é uma maioria que grita que luta pelos seus direitos democráticos que nós precisamos tomar também a rédea dessa situação então é preciso que nós façamos uma política diferente não mais a política das faixas não mais a política das placas não mais a política do populismo mas uma política de verdade em que nós olhemos com o olhar crítico para as pautas mais importantes dessa cidade e do Estado obviamente então eu clamo que essa é uma pauta importante que nós precisamos sim da solução e pode contar sem dúvida nenhuma o ordenamento urbano no que a senhora colocou muito bem é uma pauta que brigamos todos os dias e essa frente é fundamental para nos dar força para brigar quanto a isso e para mostrar o empenho da sociedade nessa causa então obrigado por ter me ouvido passo a palavra ao deputado novamente pessoal quero agradecer a presença de todos agradecer também aqui ao ao Danton Moreira representante representando a deputada Marta Rocha ao bem-necessor do deputado Samuel Loma Lafaia meu amigo Sérgio Fernandes quero agradecer você por ter começado isso tudo Isabel agradecer ao Major que possa tomar que possa levar meus cumprimentos ao Coronel Ludojero e dizer o seguinte que que essa frente possa se tornar algo institucional de força que a gente possa ter uma representação representatividade de fato eu acho que o primeiro passo está dado afinal de contas a gente está numa casa legislativa com voz com possibilidade formal de oficiar os órgãos necessários a convidar convocar seja lá as autoridades que forem faço aqui um desejo pessoal externo um desejo pessoal de no futuro bem próximo que tenhamos representantes da prefeitura da ordem pública que salga o governador e o prefeito do Rio de Janeiro que seja dado voz a força produtiva que são aqueles que efetivamente geram emprego pagam imposto e movem esse país esse estado essa cidade para frente então agradeço demais a confiança que vocês meus amigos depositaram em mim no meu irmão no Sérgio Fernandes nos demais membros dessa frente que a gente possa estar cada vez mais unido tendo voz pode parecer chato enfadonho perder uma manhã discutir participar de debates mas sem dúvida nenhuma essa força que já sai daqui com uma missão da reunião com o Palácio Guanabara para tratar dos temas que a gente apontou de uma reunião com o 5º Batalhão posteriormente uma reunião à vistoria física da área do 13º para eventual instalação da sede dos programas sem dúvida nenhuma com isso num curto espaço de tempo a gente pode mudar definitivamente a história do centro da cidade a história do Rio de Janeiro e dar para as futuras gerações um legado do que a gente está fazendo trabalhando que é simplesmente ter o direito de produzir e gerar riqueza nesse país e nesse estado muito obrigado a todos está formalmente instalado a frente parlamentar peço aqueles que tenham interesse em participar das reuniões tanto no Palácio Guanabara quanto no 5º Batalhão e também da vistoria técnica que sinalizem que a gente faça um grupo nosso e que possa não deixar cair no esquecimento e manter sempre essa voz ativa em prol do desenvolvimento da nossa cidade muito obrigado a todos um bom dia que Deus nos abençoe que Deus nos abençoe